Seja muito bem-vindo ao primeiro debate do nosso canal, Feologúmena, e o tema da noite será Preterismo ou Futurismo, e os nossos debatedores serão Claudemir Lima, defendendo o Preterismo, e Roger Gonçalves, defendendo o Futurismo, e eu mesmo estarei de mediador. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, já vou aqui trazendo para a mesa os nossos debatedores, nossos ilustres convidados, o Claudemir Lima, defendendo hoje o Preterismo, e o nosso querido amigo Roger Gonçalves, defendendo o Futurismo. Esse é o nosso primeiro debate, eu espero que vocês gostem bastante, espero que tenham gostado da vinheta que a gente preparou aqui, vocês conseguiram ouvir bem, né? Só para ter certeza. E se puderem, comentem aqui se o áudio está bom, tá? Se puderem testar aí, falarem alguma coisinha só para o pessoal ver se o áudio de vocês está bom. Eu já estou vendo aqui que o Luiz está com a gente, o professor André, o Lucas, Luiz, o Ulisses, o Leonardo, várias pessoas, muito obrigado a todos pela participação, tenho certeza de que será um debate incrível, são duas excelentes pessoas, tanto o Roger quanto o Claudemir, duas pessoas trabalhadoras, duas pessoas que acreditam em suas teses, e hoje teremos duas visões que são opostas, né? A visão preterista é uma visão que entende que determinadas profecias já se consumaram, aí o Claudemir vai explicar certinho o conceito, né? Enquanto a visão futurista tende a entender que as profecias são mais para o futuro mesmo, e o Roger vai estar explicando a importância da visão dele, bem como o Claudemir, e com certeza será um debate muito legal, muito respeitoso, tá? A gente vai colocar, antes de tudo, as regras, apesar de que não seriam necessárias regras, assim, no sentido de proibições, esse tipo de coisa, tem também outras regras sobre como será feito esse debate, então eu vou colocar aqui rapidinho, tá bom? E daqui a pouco vocês terão o tempo para a apresentação de vocês, e vai ser com certeza bem interessante, então eu vou compartilhar na tela, e vão comentando aí, pessoal, convidem os amigos, Antônio Abrantes, seja bem-vindo, Jeca, seja bem-vindo também, tá? É um prazer ter vocês aqui, pessoal. Então, vou compartilhar, já temos 17 pessoas assistindo ao nosso debate, então vamos compartilhar aqui as regras, para todos saberem como será feito esse debate, tá? Deixa eu só aumentar aqui a tela, tá? Rapidinho. Pronto. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos para as regras, pessoal. Kaique, seja bem-vindo. Tá aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Opa. Pronto. Então, o debate sobre preterismo ou futurismo. No primeiro bloco, teremos a introdução de cada um, né? Eles vão se apresentar, e eles vão apresentar sobre o porquê do posicionamento que eles defendem, né? Qual a razão de eles apoiarem determinada perspectiva. Então, por que que o Roger apoia o futurismo e por que que o Claudemir apoia o preterismo? O tempo desse primeiro bloco será de sete minutos para cada um, tá? E não teremos a parte, tá bom, pessoal? Mas teremos mais três minutos complementares para vocês fazerem as suas contrarrazões, né? Então, não terá interrupções, não teremos nenhuma interrupção. Então, enquanto a pessoa estiver falando, nem eu, nem quem estiver esperando a sua vez, poderá interromper. Porque eu vejo que acontece muito em outros debates e não dá certo isso. Então, a gente vai fazer uma coisa bem regradinha hoje. Então, sete minutos no primeiro bloco para cada um, e depois mais três para fazerem algum complemento. Aí, no segundo bloco, já teremos um texto para discutirmos. Passaremos dessa questão mais geral para a problemática do texto em si. E o texto vai ser o texto de Mateus 24. Eu vou pôr aqui na tela daqui a pouco, para vocês já ficarem inteirados em relação ao texto. Então, o tempo será um pouquinho maior, será de 12 minutos para cada um, e mais três minutos complementares, para servir de contrarrazões, né? Então, de repente, alguém quer fazer alguma consideração a mais, né? Tipo, discorda de algum ponto ali que foi colocado. Então, vai ser para isso. Também não será permitido a parte, tá? Não será permitido a interrupção. No terceiro bloco, nós teremos a exposição sobre o texto de Apocalipse 13. Aqui vai ser um pouco menor, vai ser de sete minutos para cada, e mais três complementares para cada um. E no bloco final, cada um vai poder fazer as suas considerações finais de sete minutos cada um. E eu também vou dar o meu parecer, tá? Eu vou falar qual a minha opinião a respeito desse assunto. A opinião do mediador, né? Então, aqui está o tempo do debate, tá? Basicamente, o que eu expliquei ali atrás. Então, teremos uma hora e meia de debate, de tempo, no máximo, né? As regras aqui, ó. É estritamente proibido qualquer uso de ad omni. A exposição tem que ser feita sem ataques pessoais, objetivamente, dentro dos textos bíblicos propostos. A literatura extra bíblica, porém, será permitida para fundamentação. Dois. Não será permitida a interrupção da exposição de cada debatedor para a parte. Serão concedidos... Aqui está errado, eram três minutos. Aqui eu alterei, aqui eu me esqueci de alterar. Três minutos extras para cada um. Em forma de contrarrazões, se quiser corrigir algo, que entender que teria sido distorcido. Para evitar qualquer possibilidade disso, o antagonista estará mutado, enquanto o proponente expõe o seu Theologúmenon. Theologúmenon é o singular de Theologúmena, né? É o pensamento teológico livre, que não é um dogma, tá? É uma reflexão teológica. Terceiro. A participação em cada bloco será cronometrada, podendo ter o tempo na tela, a critério do expositor. Há uma tolerância de 15 segundos para concluir o seu raciocínio. Então, eu não vou cortar na hora, tá? Então, para quem quiser o relógio, eu vou deixar o relógio disponibilizado. E a partir do momento em que passa o tempo, terá uma tolerância de 15 segundos com o raciocínio. E eu posso usar aqui o meu apito, lá de Puerto Iguaçu, de Coati, para avisar, ó. Brincadeira. E agora o modo desoperante do debate, né? Haverá sorteio para sabermos quem inaugurará cada bloco. Eu tenho aqui os dois nomes, daqui a pouco eu vou mostrar. Eu vou disponibilizar o texto em grego antigo para quem quiser. Se não quiser, ele não precisa, mas eu vou deixar disponível com a respectiva transliteração e tradução literal, tá? Palavra por palavra estará disponível na tela para o auxílio dos debatedores, se quiserem, né? E para a aferição dos telespectadores. E o mediador fará leitura preliminar em grego antes da exposição dos debatedores, tá? Fica garantida às partes a possibilidade de apresentação de seus slides. Cada debatedor poderá pedir uma amostra da definição de cada palavra em discussão a partir do dicionário Strongs. Isso é a versão digital, que é que temos fácil, né? Temos um acesso fácil a isso. As partes poderão solicitar a apresentação de manuscritos em grego, digitalizados, em caso de dúvida, quanto à redação, variantes textuais, debate crítica, e o mediador por A na tela, tá? Então, aqui o primeiro texto. Esse será tratado no segundo bloco, pelos debatedores. Tá bom? Aqui a parte principal da discussão, que é Mateus 24, 34, que fala Amém, digo-vos, que não passará a geração esta até que tudo isso aconteça, tá? Amém, lego, chimin. Umi, parelfi, regenai, haute, reo, san, pantatauta, genetai. Tá na pronúncia antiga aqui. Perdão. Essa é a versão, peguei do Novo Testamento Grego do Dr. Wilbur. Aí depois a gente vai trabalhar no terceiro bloco, penúltimo bloco, esse texto aqui de Apocalipse 13, 18, tá? Que fala assim, aqui a sabedoria está. O que tem mente, entendimento, calcule o número da besta. O número, pois, do homem é. E o número seu é 666, né? Jôdei e Sofia estin. Jôecom nun, se fixato ton arithmon tu feriu. Arithmos ganhar anthropu estin. Cai, jô arithmos ao tu estin. Hi x xistigma, né? Que seria hexacósia, hexécomta, hex. Aqui ficou com alguns detalhes aqui, desculpem pessoal, eram as notas do Dr. Pickering, porque no Novo Testamento dele ele coloca umas notas, aí ficou aparecendo um J, um I aqui, me perdoem, não tinha percebido. Então, basicamente, é isso, tá? E a gente vai começar aqui o primeiro bloco, tá bom? Com a apresentação de cada candidato, cada um, cada candidato, desculpe, cada debatedor. Então, cada um vai falar um pouquinho quem é, vai se apresentar e vai falar sobre o porquê de defender essa tese, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro bloco. Então, é isso, quem sou e por que defendo essa tese? Então, vamos fazer o sorteio aqui, tenho aqui os dois nomes, tá? Eu vou primeiramente mostrar para vocês que eu tenho, de fato, tem aqui os dois nomes, tá? Então, aqui, Claudemir, não sei se vocês veem bem, Claudemir, eu deixei grudadinho. E vamos ver quem iniciará esse bloco. Só para mostrar aqui, não tem nenhuma farsa, tá? Coloquei os dois nomes. Então, eu vou dobrar novamente. Vou colocar os dois aqui. E vou colocar aqui, ó, não tem nada, tá? Vou olhar. Vamos ver. O que que saiu primeiro? O que que saiu? Claudemir. Boa noite a todos. Obrigado, Wesley, pela esse convite, essa oportunidade se abriu para mim, e poder falar um pouco dessa corrente escatológica que é o preterismo, né? Meu nome é Claudemir dos Santos Lima, tenho 43 anos e resido no estado do Ceará, na cidade de Barreira. O Roger, boa noite, meu amigo Roger. Conheci ele, assim, só de... das páginas do Facebook, né? Já vi algumas vezes ele debatendo. Então, hoje, eu defendo essa linha escatológica, né? Para quem está assistindo, acho que o nosso público, a maioria das pessoas, já tem um conhecimento em teologia e sabe que a escatologia é o estudo das últimas coisas, né? No nosso caso, o estudo das últimas coisas relacionado ao texto bíblico. Mas, para o público novo que foi convidado, os nossos amigos, familiares, a gente traz essa linguagem mais simples para falar um pouco sobre profecias de Apocalipse, profecias que estão no Novo Testamento, que Jesus profetizou em seus sermões famosos, famosíssimos, principalmente o que está datado ali em Mateus 24. E eu já fui um futurista, né? Eu já fui futurista, a minha escatologia já foi futurista um dia. Desde criança, meus pais me levavam para a igreja. Na época, quando eu criança, a igreja que eu congregava era a Igreja Congregação Cristã no Brasil, a Igreja do Véu, certo? Isso quando criança. Depois, de adolescente, eu conheci as Assembleias de Deus e me tornei uma pessoa pentecostal. E professava a escatologia pré-tribulacionista. Acreditava fielmente que haveria um arrebatamento, um escapismo, onde os fiéis seriam arrebatados. Porém, haviam textos, para mim, que eram desafiadores para compreensão e encaixe nessa corrente escatológica. Eu não conseguia compreender direito, fazia perguntas a alguns pastores, algumas pessoas e não ficava satisfeito com a resposta. E nessas igrejas onde congreguei, eu não ouvia falar de outros ramos de escatologia. Com o tempo, eu comecei a me tornar um autodidata, estudando escatologia, estudando um pouco de grego, estudando a profundo os textos bíblicos, e comecei a ver que existiam outras linhas escatológicas como opção. E aí foi quando eu conheci o preterismo. Conheci o preterismo através do canal do Pastor Ivelto Soares e do meu amigo Omar Guilherme. Essas pessoas me deram força no início e me mostraram o que era o preterismo. E o que é o preterismo, afinal? O preterismo é, na verdade, uma corrente escatológica que interpreta que as profecias, todas ou quase todas, elas já foram cumpridas. Então existe, dentro da escatologia preterista, uma ramificação em dois grupos, que são os preteristas parciais, que professam que a maioria das profecias já foram cumpridas, e existe o preterismo completo, o qual eu faço parte. Na minha visão, eu vejo todas as profecias bíblicas já cumpridas. A escatologia, para mim, então, que me resta, é uma escatologia que fala da questão da fé nu pós-morte, como vai acontecer a ressurreição, ou se ela já aconteceu, mas isso para um outro debate, para um outro tema. Hoje a gente vai ficar no texto de Mateus 24, e nós vamos ver ali que, através de contextos culturais, do contexto linguístico, que esse fenômeno, esse episódio, a qual foi profetizado por Jesus, ele já ocorreu no primeiro século. Essa é a minha visão, eu não sei quanto tempo eu já falei, não vi o relógio. Ainda tem mais um pouquinho, pode falar mais um pouquinho. Mas, para a apresentação é isso, para as pessoas saberem que eu sou do Estado do Ceará, meu nome é Claudemir, 43 anos, professo a escatologia pretrista completa, e que vejo esse texto de Mateus 24 hoje, como o texto de Apocalipse 13, 18, que já tiveram seu cumprimento lá no primeiro século, e é o que a gente vai decorrer nos próximos blocos. Agradeço a oportunidade. Perfeito, perfeito, Claudemir. Muito obrigado. Então, agora, com a palavra, o Roger Gonçalves, nosso querido amigo, vai defender aqui o futurismo. Se puder se introduzir, falar um pouco sobre como você veio a ter essa visão e por que você defende, eu acho que isso é o mais importante, porque você entende como correta. Então, você tem seu tempo, são sete minutos, fica tranquilo, fica à vontade, Roger. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Roger Amaral Gonçalves, tenho 31 anos, muitos me conhecem aí da rede social, eu tenho um grupo chamado Apologética contra o Preterismo, não contra os preteristas, entendeu? Que já tem 1.061 membros, tem uma página também, que eu faço um trabalho apologético, não de ataques pessoais, entendeu? Contra a escatologia consumada. Eu sempre fui futurista, só mudei as visões, entendeu? As visões, eu nunca fui pré-tribulacionista e amilenista, mas eu já fui um pré-milenista histórico tradicional. Mas, hoje em dia, eu me considero um futurista eclético. Eu não sei se todos conhecem essa linha, mas é uma linha nova, uma vertente nem muito conhecida, até pelos próprios futuristas, que a linha eclética pega o que convém de cada interpretação. Até um pouco de preterismo eu tenho, se for parar e analisar, mas não o preterismo assim, a visão completa, porque eu acredito que as igrejas, as sete igrejas da Ásia já se cumpriram. E, pelo próprio texto, diz ali em Apocalipse 4.1, 4, versículo 1, o João, o apóstolo João é chamado para ver as coisas que iriam acontecer depois da esquela que ele viu anteriormente, as sete igrejas. Por isso que eu cheguei nessa interpretação eclética, que as sete igrejas já se cumpriram nos primeiros séculos, não no ano 70 em si, como o nobre Claudemir defende. Entendeu? Fora isso, as profecias estão em andamento e outras irão se cumprir. Entendeu? Como Daniel, que não é um assunto que vai ser debatido hoje, eu já debati com o irmão no canal do Isaia Arnavi sobre as setenta semanas. Para mim, as setenta semanas praticamente se cumpriram todas, 100%. Até porque, se eu defender muito futurismo nas setenta semanas, eu vou ter que entrar em visão adventista, visão TJ, e são coisas que é muito complicado. Então, eu vim do ramo do judaísmo messiânico, com a minha família toda, da parte de pai, é toda envolvida com o judaísmo messiânico. Entendeu? E a minha família, a parte de mãe, é batista, tradicional, da primeira igreja batista. Eu estava congregando na igreja batista, mas atualmente, por causa do meu trabalho, não tem como, mas eu ia aos cultos da denominação cristã. Entendeu? E eu cheguei ao ponto de não conseguir crer na visão preterista, porque para mim faltam muitas coisas para completar. Então, aqui o meu discurso de introdução, eu não quero convencer ninguém a acreditar no que eu acredito. Eu vou expor o que eu acredito. Agora, está a cabo do público crer no que eles querem. O que eu acho horrível é muitas pessoas querer pôr goela abaixo o que ela acredita para as outras. Eu vou fazer uma introdução no que eu acredito, baseado em textos, como o Claudemi vai fazer, e a gente vai passar. Aí o público fica a questão do público. Ah, não, a visão do Roger é mais coerente. Não, a visão do Claudemi é mais coerente. Aí é o público, não sou eu. Entendeu? Não é o Claudemi, não é o professor Wesley. Aí é com eles, é o raciocínio deles, ou o Espírito Santo também pode convencer a eles. Eu não estou aqui para convencer e nem ser o dono da verdade. Entendeu? Só vou defender o que eu acredito, respeitando o irmão Claudemi, entendeu? Não partindo para a Tati. E é isso. Entendeu? Vamos para o debate. Perfeito, perfeito, Roger. Se você quiser, você tem mais dois minutos nessa primeira parte de introdução. se quiser falar sobre mais alguma coisa relativa à introdução. E agora, a gente vai ter mais três minutos para cada um. Para mim, está tudo bem. A sua fala, então, por hora terminou, né? Então, agora o Claudemir vai ter três minutos para fazer complementos e depois você pode complementar a fala do Claudemir. Pode ser? Então, deixa eu liberar aqui para o Claudemir. agora sim, você pode falar, Claudemir. Está liberado, o seu fone. Pronto. Na primeira parte que eu me apresentei, eu esqueci de agradecer os amigos que devem estar na audiência, né? Eu trabalho em uma agência bancária, meus colegas de trabalho, um abraço para vocês. Nessa hora, pode algum deles já estar aí conosco. Espero que ia ficar na audiência hoje. eu já vi aí colegas aqui da minha cidade. Obrigado aí ao Wagner Santos pela audiência. Você vai gostar desse canal, viu, Wagner? Acompanhe o Wesley, que é um canal riquíssimo em conteúdo. Agradecer aos meninos também do grupo, Plenitude, ao grupo de preterismo que eu participo. está lá o Omar e os meninos, Elia Peixoto, outro grupo lá que são os preteristas sul-americanos também. Tem muita gente aqui na audiência. E eu notei aqui uma pergunta do Antônio Abrantes. Um beijo, Antônio Abrantes, no seu coração. Gosto demais de você. Assisto demais, bebo demais da sua fonte, do seu canal. Um historiador, qual eu tiro o chapéu. Minha formação também é a história, tá? Amo o seu canal. E você fez uma pergunta, se os preteristas não acreditam na segunda vinda. Na verdade, nós acreditamos, mas acreditamos que ela já se cumpriu. Certo? E vai ser o que eu vou passar no próximo bloco, você vai entender um pouco mais. Eu até agradeço ao Fábio Eiras, ele já até tinha respondido aí nos comentários. E ele comentou corretamente. Os preteristas, sim, acreditam na segunda vinda de Jesus. Só que acreditam que ela já se cumpriu, mais pautado no que nós vamos estudar aqui no texto de Mateus 24, tá? Tá, o Fábio, um abraço, meu filho. E o comentário que eu também gostei de ver foi do Escavando as Escrituras, né? Qual ele fala. Isso foi uma das razões também de eu ter saído da corrente futurista. Porque a todo momento, parece uma música que tem a melhor música de todos os tempos da semana passada. Algumas coisas na corrente futuristas, elas caem nesse uso. Tudo que acontece agora é o cumprimento da profecia tal. E essa vinda de Jesus, a gente fica esperando, fica esperando, fica esperando, nunca chega, como disse o Escavando as Escrituras aqui. É exatamente isso. Eu estou com 43 anos desde que nasci que eu escuto que ele vai voltar. Só que na linha da escatologia pretrista, eu já cumpri de essa vinda. E eu vou tentar esclarecer isso hoje no próximo bloco. Agora o Roger tem também três minutos para fazer um complemento a isso que o Claudemir falou, ou a outra coisa introdutória sobre o tema. Pode ficar à vontade. Espera, deixa eu ativar seu microfone. Só um instante. Agora sim, agora sim. Ah, sobre essa questão da compreensão, eu quero agradecer também aos meus amigos que estão aí, o Lucas, Lucas Rodrigues, bom debatedor, conhecedor do aramaico, da língua aramaica, que é uma língua difícil, do grego. Ele me ajuda muito também sobre alguns textos que eu tenho dúvida. Eu não sou professor de grego, nem de hebraico, muito menos de aramaico, e pior em latim. Mas eu tenho conhecimento pelo menos do ABC, como se diria aqui no português, claro. Como o irmão vai argumentar contra, eu já tenho uma linha de defesa, já conheço a argumentação dele como ele conhece a minha, mas é bom para o público parar e pensar. Sobre a questão do comentário do irmão, eu ouço que Jesus vai contar muito tempo, como os apóstolos também ouviram. Mas o irmão Claudemi crê na vinda do primeiro século, eu creio na vinda futura, que não há dia nem hora, entendeu? Mateus 24, 36, e vamos lá, vamos à frente. Eu não gosto de deboche com a fé da alheia, entendeu? Se a pessoa não crê que Jesus vai voltar, ela não pode debochar de quem espera, porque ambos têm algo igual, como eu e o Claudemi. cremos em Deus, cremos em Cristo, entendeu? Independente da visão escatológica, entendeu? É isso aí, é isso aí. Como disse aqui o professor André, ele falou aqui que somos debatedores, não somos gladiadores. disse aqui também o Jonas Maia, isso mesmo, pessoal, respeito acima de tudo, é isso aí, o pessoal está gostando bastante da forma como vocês estão tratando aqui o tema. Então, o primeiro bloco foi encerrado, a parte introdutória, a gente já deu uma conceituação, as pessoas já podem entender o que é cada uma das linhas, e quem são vocês, e agora a gente vai para o segundo bloco, tá? Então, vamos para o segundo bloco, pessoal. Exposição do texto bíblico, tá? Então, a gente vai ter aqui uma exposição do texto, e a gente vai ver quem que vai começar agora esse bloco. É o texto de Mateus 24, né? Deixa eu só pôr aqui na tela rapidinho. E nesse segundo bloco, para a exposição do texto, cada um, cada debatedor terá 12 minutos para fazer a sua exposição, porque é um texto mais longo, esse capítulo dá muito pano para a manga, então, a gente colocou 12 minutos para cada um, depois, cada um terá três minutos complementares, tá? Então, primeiramente, eu vou pôr aqui o texto mais polêmico, novamente, aqui na tela, para todos se relembrarem, tá bom? Então, o texto mais polêmico, embora a discussão tenha que ser no capítulo todo, e até um pouco antes, se cada um quiser, o texto vai ser esse aqui. Então, essa é a passagem mais polêmica, né? Jesus fala, amém, digo-vos que não, não passará a geração esta até que tudo isso aconteça, mas, vocês podem sugerir outras tradições, tá? Porque tradutor é traidor. Então, isso aqui, eu tentei traduzir literalmente, tá? Então, cabe aqui uma refutação a essa tradução. Aqui, vocês podem trazer outras traduções, tá bom? Então, é isso. Amém, lego, chimim. Ume, parelfe, regeneá, haute, reosan, pantatautarenetai. Beleza? Então, esse vai ser o texto base. E vocês fiquem à vontade para explorarem sobre esse assunto tão polêmico. Vamos lá, vamos sortear aqui, vamos ver quem que vai ser o primeiro desse bloco. Roger. Tá bom? Então, 12 minutos, deixa eu... Ah, Roger, você prefere que eu cronometre aqui pelo meu celular e quando der o tempo eu apito? ou você prefere que eu coloque o relógio na tela? E quando eu apitar, você vai ter mais 15 segundos para você poder concluir seu raciocínio para não ser que nem nos debates da Globo, que cortam a fala na hora e... Tá como você prefere, Roger? Oi? Eu acho melhor botar o relógio, entendeu? Botar o relógio. Eu acredito que eu não vou precisar todo esse tempo para fazer uma introdução, entendeu? Eu acredito que não vai ser necessário falar 12 minutos no caso, mas eu tenho aqui já uma base aqui, uma exegésis que eu fiz e eu vou lendo ela, entendeu? Porque infelizmente como eu estou sem notebook, eu não posso botar os textos aí na tela, senão eu vou lendo aqui, já fiz uma análise, as pessoas vão examinando, o público vai examinando na Bíblia e eu vou lendo aqui de acordo, entendeu? Aí se o senhor puder botar o relógio, de repente... Perfeito, eu vou colocar o relógio agora mesmo, eu vou pôr na tela aqui, só que quando eu coloco o relógio, infelizmente eu tenho que tirar o texto ali, mas você tem a Bíblia aí. Então, deixa eu só ajeitar aqui, deixa eu tirar a gente... Eu já já... Opa! Posso começar, né? Só para confirmar. É que eu acho que você não estava me ouvindo enquanto eu falava, mas eu posso começar, né? Eu vou pôr na tela e já vou começar a contagem, beleza? Tranquilo? Então, eu vou sair daqui para você aparecer. Opa! Pode ir, professor. Beleza. Então, boa noite a todos de novo. Vou fazer uma leitura aqui. o que das duas últimas perguntas são feitas no texto de Mateus 24, do versículo 1 ao 3. Vamos entender. Vamos fazer uma análise textual. Mateus 24, versículo 1 ao 2. Falam apenas do templo e das coisas relacionadas com o templo. Com certeza. É só tu ler o versículo 1 e 2. Você, leitor, vai saber que Jesus ali no versículo 1 e 2 está falando da queda do templo e das coisas que consequentemente aconteceram ali entre o ano 68 até o ano 70, que foi o ápice da guerra judaica. Entendeu? Que o friterismo defende que foi a vinda de Cristo em juízo. Entendeu? E eu vou fazer uma leitura. O versículo 3 não é a sequência exclusiva dos dois primeiros versículos, mas é também a sequência abordada na caminhada até o Monte das Oliveiras. Porque o assunto que se segue do versículo 13 aborda as coisas relacionadas tanto como a vinda ou o que eu defendo, isso é uma exegese feita por mim aqui, mas com a base no texto bíblico, quanto a destruição do templo que foi ocorrido primeiramente. a pergunta tripla dos discípulos revela que eles queriam mais detalhes referentes aos tempos e a épocas relacionadas a tudo que havia de acontecer, tanto em respeito à destruição do templo que diz o versículo 1 e 2, quanto a segunda vinda, entendeu? A segunda vinda de Cristo, o assunto pelo qual muito provavelmente Cristo estava abordando com os seus discípulos enquanto caminhava até os montes das oliveiras, que é o versículo 1 e 2, entendeu? E por isso, o motivo da pergunta dos discípulos não se limita a uma resposta, entendeu? Apenas acerca do templo, mas é relacionado também com a vinda do Senhor Jesus, entendeu? A vinda do Senhor Jesus que respondeu a partir do versículo 4, entendeu? Aí se a gente for ler a Bíblia aqui, vou abrir aqui no texto de Mateus 24, no versículo 4 de diante, ou então vamos fazer uma leitura toda, né? Seria melhor. Vamos fazer uma leitura. Estou abrindo aqui. Vamos fazer uma leitura aqui, versículo 3 em diante. Primeiro, não, vamos ler do versículo. E quando Jesus saindo do templo, aproximou dele ou um dos seus discípulos para que ele mostrasse a estrutura do templo. Eu estou lendo a tradução ao meio da corrigida fiel. Aí Jesus, porém, lhe disse, não vejo tudo isso, em verdade, vos digo que não ficará pedra sob pedra até que seja derrubada. Aí você vê, eles estão em frente ao templo, entendeu? Estão passando ou algum local que dava para ver o templo, entendeu? O templo de Jerusalém, ou o templo de Herodes, é o famoso segundo templo, entendeu? Aí no versículo 3, você já vê um intervalo, entendeu? Eles estavam lá embaixo, mas no versículo 3, ele já fala, estando ele assentado no monte das Oliveiras, eles já estavam no monte, já estavam no monte, não dava mais lá em frente ao templo ou em algum local que tinha vista para o templo, entendeu? Chegou um dos seus discípulos e disse em particular, diz-lhes, qual serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda, do fim do mundo, entendeu? Do mundo, aí depende da tradução, a palavra é aions, aion, ou aions, depende também até da tradução, do texto grego, entendeu? Porque a palavra aion tem a definição no dicionário Strong ou qualquer lexo como mudança de era ou fim dos séculos, consumação dos séculos, entendeu? Aí, no versículo 4, Jesus fala, acautelaivos que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo que sou Cristo, muitos virão em meu nome dizendo eles que eu sou Cristo, os enganadores, e aí você pode ver na história até o ano 70 se isso aconteceu, alguma literatura que alguém conheça que isso aconteceu, se apareceu muitos falsos cristos, porque eu não tenho conhecimento disso na literatura, pelo menos eu examino muito a patrística e eu não me lembro de ter algum patriarca da igreja, Policarpo, Irineus, Irineus de Lyon, que são os mais antigos ali, Clemente, Tertuliano, falando algo sobre muitos falsos cristos, entendeu? Eu não sei na literatura de José, eu li só um pouco da literatura de José, que é Guerra dos Judeus, entendeu? E eu não me lembro ou não me recordo, porque é muito grande o livro, faz muitos anos que eu já li, se tinha muitos falsos cristos já na época da Guerra Judaica, ali no cerco do general Tito em Jerusalém, entendeu? E Jesus continua, ouvinte, chegará rumores de guerra, entendeu? E não vos assuste, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim, guerra acontece até antes de Cristo vir na Terra, isso é fato, se a gente fosse levar a guerra da Ucrânia, final do fim dos tempos, não, é a guerra mais sangrenta no determinado momento, porque guerra tem em todo lugar, até aqui no Rio de Janeiro onde eu moro, a guerra é 24 horas, entendeu? Se eu fosse levar a guerra por sinal, como muitos cristãos fazem, ah, guerra, agora Jesus vai voltar, não, está errado, está errado, nisso os futuristas erram, que eu não compartilho dessa visão de muitos futuristas que qualquer sinalzinho é a vinda de Cristo, Jesus mesmo refuta, mas isso ainda não é o fim, o fim dos séculos que na minha visão futurista é a vinda de Cristo, que acontecerá no último dia, entendeu? Como está lá em vários textos, e porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, isso sempre aconteceu até antes de Jesus vir, eu sempre argumento que isso sempre aconteceu, mas isso ia se intensificar, entendeu? E a questão da guerra, ali foi uma guerra entre Roma e os rebeldes judeus, que aconteceu, que conseguiram ali por um determinado momento fazer os romanos saírem de Jerusalém, parece que foi inspirado até na guerra dos Macabeus, quem conhece é que ali Judas Macabeu conseguiu expulsar as tropas de Antioquia, Epifânio, entendeu? Parece que isso, e até uma festa judaica que a minha família par de pai comemora com a Orrano Cássio, se eu não me engano, eu esqueci o nome da festa, que é a comemoração pela derrota dos ali do exército de Epifânio e a expulsão deles de Jerusalém, e parece que sim, tinha algum fundamento dos judeus da época sobre essa questão, não é à toa que eles lutaram contra os romanos na época, entendeu? E vamos lá, no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores, entendeu? Então, eu vou parar por aqui até o versículo 8, porque isso não vai dar tempo para ler muita coisa, e eu vou continuar a exigir isso aqui, entendeu? Aí, vamos lá, enquanto estava sentado, aí uma pergunta, quando eles perguntaram os discípulos, quando se sucederão estas coisas? Está incluído essa pergunta, a destruição do tempo, com certeza, porque, para mim, o futurista eclético, o primeiro sinal do fim das coisas foi a destruição do tempo, porque tudo começa pela casa de Deus primeiro, entendeu? Quem era a casa de Deus na época? Israel. Hoje em dia, a casa de Deus somos nós, o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, entendeu? Segundo ponto, quando eles perguntaram acerca do sinal da vida e acerca da terminação ou do sistema religioso judaico, como meus irmãos preteristas defendem, que a palavra Ion, ali seria, não seria a consumação dos séculos ou o fim do mundo, como muitas traduções trazem, e alguns, eu não sei o Claudemir, qual vai ser a defesa dele, dizem que é o fim do judaísmo, do judaísmo do segundo templo, entendeu? Esse Ion, aí eu não sei como ele vai fundamentar essa defesa, porque a palavra Ion é a mudança de era ou fim do mundo ou dois séculos, é só pesquisar no funcionário Strong que vocês verão isso, entendeu? e eu acho que por aqui fica, entendeu? Eu fico aqui nessa primeira introdução de Mater 24 com essa exegiagem que eu fiz e com a leitura de alguns textos, como foi dito aí, e vamos dar continuidade conforme a argumentação do Claudemir vai ser feita aí de acordo com o texto, entendeu? Tá bom, professor? Pode parar meu tempo aí se o senhor quiser, como eu falei, que eu acho que eu não ia usar todos os 12 minutos, mas usei quase todos, entendeu? Tá, opa, calma aí. Tá ótimo, Roger, ótimo, ótimo, excelente, excelente. Agora a gente vai passar a palavra para o Claudemir. Vai ser pelo slide, né, Claudemir? Aquele slide que você me passou, né? Ah, calma aí, como é, você está anotando? Toma, na hora que você colocar o slide, você vai conseguir controlar, passando, eu falando, se eu pedir passo, você consegue aí. Sim, você vai me falando passa, aí eu vou passando. Então, perfeito, pode expor. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui. O time vai ser seu apito. Ah, beleza. Tá bom, tá bom. Deixa eu só, pegar aqui rapidinho, 12 minutos, né? Tá. Ok. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui a tela, tá bom? Sim. Deixa eu... Eu vou me mutar também, tá? Você está me ouvindo? Estou. Tá, eu vou me mutar para a voz ficar concentrada só em você, eu vou aumentar a tela e você vai me falando quando for para... Eu vou aumentar aqui, só um instante, está pequeno ainda. Eu vou voltar a tela. Você está me ouvindo? Você está me передando aqui. faz só um teste pra mim passa a segunda tela aí, só pra fazer o teste antes de começar a cronometrar, ah, tá perfeito pode pode iniciar meu tempo certo pode iniciar o meu tempo aí passa essa tela aí, por gentileza, aí já mostrando a interpretação meu tempo já começou, né, tô faltando aqui, só ver aqui pronto, já tô vendo aqui mais ou menos que hora que termina ok, aqui como interpretação preterista, eu gostaria de aí eu tenho como chave, né como chave de interpretação os evangelhos sinóticos já pra entender o primeiro apontamento que o Roger fez no versículo 3 ele disse que ali ele consegue fazer uma divisão em duas, três perguntas, né como ele diz que é ecleta, de fato, ele até diferencia de alguns futuristas que dividem a pergunta em dois, ele chega a dividir ali até em três, né, em três perguntas existe realmente uma sequência ali de eventos porém, pra entender melhor por que que a a pergunta, ou as perguntas por que que está no plural seria até necessário voltar pra o que está escrito em Mateus no capítulo 23 se a gente olhar o contexto anterior e imediato que é o capítulo 23 qual é o tema do capítulo 23 de Mateus a gente vai ver que lá Jesus está dentro de uma temática de juízo sobre uma geração perversa lá Jesus está condenando os fariseus os escribas os mestres da lei todo o clero judaico faz lamentação sobre a cidade de Jerusalém enfim então ele engloba ali tudo o que era dentro de um contexto de juízo aonde iria recair um juízo sobre aquela geração sobre o sistema farisaico toda essa conjuntura Wesley até ele perguntou como eu ia definir a Ion então quando eu pego toda essa conjuntura política toda essa conjuntura geográfica toda essa conjuntura vamos dizer assim teológica toda a conjuntura o conjunto das coisas que serviam pra organizar aquela sociedade e a gente tinha uma sociedade que vivia num viés mosaico fazendo referência à lei de Moisés que na verdade eles eram deturpados era um sistema que de fato não levava a Deus e os profetas que vinham pregar o evangelho ou as profecias da parte de Deus eram mortos naquela cidade eram mortos pela aquela conjuntura então o Ion era essa conjuntura de sociedade que Israel vinha vivendo desde da questão do sistema mosaico desde que se implantou o sistema mosaico certo então eu vejo o Ion como esse conjunto de coisas de acordos políticos da forma com que as pessoas viviam em um determinado período certo então isso pra mim é o Ion é o século nesse sentido porque o Ion ele pode ser um conjunto de gerações então de geração em geração haviam os profetas que eram enviados a Jerusalém e eles eram mortos lá em Edus o 20 diz que Deus ele espera a medida né do pecado subir e visita a maldade dos pais até a terceira ou a quarta geração e Jesus está dentro do contexto imediato né no contexto anterior pregando lá no versículo 14 de 23 ele diz que o castigo viria sobre os mestres da lei no versículo 33 do capítulo 23 ele pergunta como eles escapariam do fogo do Guena certo e no versículo 34 ele expõe os crimes que aquele clero ou aquela geração ou que os pais daquelas gerações tinham cometido que era matando os profetas lá no versículo 35 ele diz que Deus vai castigar de morte até a questão dos antepassados que eles tinham matado então vai recair o sangue sobre aquela geração desde Abel a Zacarias fazendo uma referência ao primeiro livro que é Gênesis e a última que era a segunda crônicas então ele está fazendo uma alusão que dentro da interpretação da lei e dos profetas o juízo viria sobre aquela geração certo ele afirma no versículo 36 que o castigo também ia recair sobre aquele povo sobre aquela geração e no versículo 37 lá do capítulo 23 ele lamenta sobre Jerusalém que matava os profetas e apedrejava os mensageiros de Deus então você bem disse quando eles estavam saindo do templo os discípulos tinham acabado de ouvir tudo isso esse contexto de juízo de lamentação de castigo que viria sobre essa geração e aí o que acontece então para a gente entender essa pergunta também é necessário a gente olhar pode passar nessa página aí mesmo é na interpretação não pode voltar lá Wesley na página correta já estava é aí você consegue fazer uma análise melhor dessas perguntas quando você vai beber na fonte dos evangelhos sinóticos essa chave interpretativa é muito boa por quê? porque eu consigo olhando para o livro de Marcos que na verdade é dali que sai uma boa parte do que está em Mateus e do que está em Lucas vem de Marcos por isso a palavra sinótico porque é uma sinopse é um resumo do que está em Marcos aparece em Mateus aparece em Lucas e quando você lê esses contextos aí paralelos você vai ver que as perguntas que estão em Mateus já não estão nem Marcos e nem Lucas você percebe aí se você ver os dois textos você vai ver que não existe a pergunta lá é ele pergunta mestre quando quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal então para entender a pergunta dos discípulos a gente tem que se apoiar em cima da questão temporal do quando desse quando e dos sinais quando e quais sinais aí você pode passar a próxima página Wesley então para entender a gente vê no contexto dos sinóticos e vamos entender a questão do quando aí no grego eu peguei fui fazer essa pesquisa no lexo grego português do novo testamento baseado em domínios semânticos da sociedade bíblica do Brasil do 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 jane nida né johane loungo esse 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 material é muito rico então a gente tem aí me perdoe a pronúncia né que eu sou iniciante em grego mas a gente tem pot pot que é essa palavra que representa quando eu até circulei aí esse quando e aí quando você vai lá no nos verbetes desse material aí, dessa obra que eu estou citando, você tem nesse verbete 67.30 que o quando se refere a um ponto temporal que é mais ou menos simultâneo. É mais ou menos simultâneo a um outro ponto temporal e que coincide com o mesmo. Ou seja, não há como eu pegar esse quando e linkar a uma questão longínqua ele está fazendo um link com algo que vai acontecer praticamente de forma simultânea. É só ver como foi utilizada essa mesma palavra que eu não estou conseguindo ler daqui mas acho que é em Lucas, no capítulo 22 que Jesus diz assim Quando voltares, fortaleces os teus irmãos. Então, de assim de imediato quando, se não me engano, essa palavra aí eu acho que era para Pedro Quando voltares, fortaleces os teus irmãos. Então, de imediato, a volta desse discípulo ele já tinha que, de forma simultânea praticamente já fortalecer os irmãos. Da mesma forma, a questão da vinda Esse tempo era um tempo que está ali ligado e linkado com os sinais. Então, a vinda do Senhor e o Roger, eu vi que a visão dele realmente ele pega coisas do preterismo porque ele linkou a destruição do templo é verdade, aqui Jesus está falando da destruição do templo porém, como ele mesmo coloca as perguntas dos discípulos não é uma pergunta singular não é a destruição do templo é uma destruição, sim de um aion ou seja, de uma conjuntura a queda do templo não foi só caiu o templo, caiu o sistema mosaico foi a mudança você sai de uma era e entra em uma nova era você sai de uma nova de um testamento e entra em um outro novo é um novo período pode passar essa página avança um pouquinho que meu tempo está quase acabando aí seria já para a questão do da geração, né lá para o Mateus 24 eu não sei se como eu estou falando em questão de tempo e Genos e Genéia muitos futuristas colocam lá no capítulo 24 e versículo 34 que a questão da palavra Genéia ela poderia ser traduzida por geração aliás, por raça trazendo um aspecto mais biológico mais físico do que um contexto de tempo só que acontece o seguinte a palavra Genos Genos que é na verdade a palavra que seria mais correta para a questão da raça certo? a questão da raça seria Genos no grego que eu coloquei aí na tela a palavra Genos ela se refere à raça e Genos pode ser traduzido Genos pode ser traduzido por geração então por que que não se colocou Genos que é raça e que também pode ser traduzido por geração sabe por que não se colocou? por causa do contexto Ayon como você disse Roger a palavra Ayon ela tem um um significado intrínseco com o tempo com o século com o era inclusive a tradução mundo eu não vejo como uma tradução boa eu vejo uma tradução melhor quando se fala da fim da conjuntura das coisas que se vive hoje ou o fim de uma era seria a melhor tradução portanto se o autor quisesse dizer que ali era o fim daquela raça não passará esta raça ele poderia usar a palavra Genos mas sabe por que que ele não usou Genos? porque todavia que Genos é utilizado no Novo Testamento pode passar a tela? todavia que Genos é utilizada pode passar mais uma? passa mais uma? acho que acabou foi acho que aí não tem acho que não foi eu vou dizer daqui mesmo toda vida que a palavra Genos é utilizada no Novo Testamento ela está no contexto de benção Genos quando ela é utilizada no Novo Testamento ela está sempre utilizada como geração raça mas no contexto de benção certo? geração está lá em Atos 17 28 1 Pedro 2 9 que é a geração eleita e que é a raça eleita a geração eleita e está também Apocalipse 22 16 como a geração de Davi a descendência de Davi toda vida que vai ser os Agenos que é raça está dentro de um contexto no Novo Testamento de benção e quando vai se utilizar uma geração perversa se você pegar o Strong e ver a questão do Genéia você vai ver que Genéia é uma geração perversa ok? acabou meu tempo? perfeito perdão eu me embolei aqui eu estava tentando sair aqui mas você tem mais 15 segundos se quiser para terminar o raciocínio é nos 15 segundos nos 15 segundos eu só quero acrescentar em 15 segundos tá? quero em 15 segundos eu quero dizer que Mateus 11 16 Mateus 12 41 Mateus 16 e 4 Mateus 17 e 17 Mateus 23 36 e Mateus 24 34 está a palavra Genéia e toda a vida que ela aparece é geração no contexto de castigo e de juízo maravilha maravilha então agora a gente vai para para os 3 minutos complementares de cada um começando com com o Roger tá? só um instante deixa eu só colocar aqui uma coisinha maravilha então o Roger tem 3 minutos é preciso pôr na tela ou eu te aviso quando concluir Roger os 3 minutos não precisa né eu vou pôr aqui então no celular mesmo pode me avisar tá pode falar professor professor tá me ouvindo sim sim estou te ouvindo estou te ouvindo eu vou recomeçar a contagem pode falar 3 minutos tá bom tá então é o que acontece é Mateus 24 é um texto muito complicado como o nobre irmão Claudemir citou Mateus 23 eu não tinha imaginado mas eu já tenho uma réplica uma mini réplica é a gente o o professor como professor de grego sabe que nos manuscritos não existia capítulo e versículo é isso foi introduzido pela vulgata latina entendeu porque foi a primeira coleção de livros que se chama bíblia vindo do grego então eu consigo entender que há uma divisão temporal de acontecimentos com certeza Mateus 23 é juízo sobre Israel concordo não vou deturpar Mateus 23 mas Mateus mas onde termina o juízo de Jesus só ali ali exclusivo para Israel no versículo 3 de Mateus 24 ali você vê que tem uma ausência de acontecimentos quando eles estão lá embaixo na cidade em Jerusalém e depois eles vão aí tem uma vírgula e eu acho que na gramática grega como na gramática portuguesa que a gente fala a vírgula e a letra maiúscula é uma divisão de frases de término de frase e começo de frase então como no texto grego não existe capítulo e versículo que isso já veio tudo prontinho para a gente graças a Deus no texto grego eu tenho uma visão que seja isso o versículo 3 começa outro texto que ainda continua o juízo sobre Israel mas também Jesus falando sobre todas as coisas no todo a face da terra aí vem a questão do Ion também como a gente determina o Ion como você Claudio e mim tem uma interpretação e eu tenho outra por isso que há uma divergência entre o preterismo e o futurismo o exclusivismo de Jesus sobre Jerusalém no juízo termina no versículo 3 do capítulo 24 parece que os primeiros versículos de Mateus 24 ainda faz parte do capítulo 23 do contexto se tu parar e examinar quando há uma divisão temporal ali quando eles estão lá embaixo depois vão para o monte tem uma vírgula e uma letra maiúscula começando e quando eles estavam assentados sobre o monte ou no monte aí veio o discurso que eu já falei veio um dos discípulos e começou a falar a continuidade do texto de Mateus 24 só isso perfeito perfeito ainda tem 10 segundos mas então já concluiu aqui né tá então Claudemir você tem deixa eu só contar aqui rapidinho na tela opa Claudemir você tem 3 minutos para complementar você pode comentar o que o Roger falou fique à vontade você tem 3 minutos pronto há uma dificuldade na interpretação de aceitar a interpretação que o Roger trouxe porque ele aceita que as profecias de Mateus 24 elas estão ali se cumprindo na queda do templo que o templo foi profetizado que cairia então ele assume que em 70 essa profecia era para a queda do templo e que caiu mas ele aguarda uma segunda vinda no futuro e acontecimentos futuros só que aí eu quero saber que lá na frente entrando na visão dele aonde estaria uma profecia para um terceiro tempo porque se ainda não apareceu ali os falsos profetas que ele também não viu né mas o livro de Atos e as cartas paulinas são exatamente para falar sobre os falsos cristos os falsos mestres os falsos ensinamentos onde isso que já existiam vários anticristos então o próprio não precisa buscar em textos fora da bíblia a própria bíblia ela narra inúmeros casos de falsos cristos se quiser pegar na história você vai pegar na história alguns líderes né que levaram Israel a brigar a se dividir aí se cumpre também nação contra nação que a palavra se eu não me engano lá vai ter não sei se é etnos mas dá sentido também de tribo contra tribo certo e a questão da vírgula no grego cai embora o texto de fato não tinha reciclos separados e vinha em colunas mas existe toda uma pontuação no grego inclusive o capítulo 24 ele começa com uma se eu não me engano aqui é uma conjunção cai o cai acho que é uma conjunção e que ele é um conectivo ele adiciona então ele está dando um link com o que está lá no capítulo 23 ele na verdade está somando é de fato isso muda um pouco porque Jesus vai responder uma pergunta Jesus falou do assunto e os apóstolos agora vão querer entender o assunto e aí Jesus vai responder com uma profecia portanto eu queria só saber onde é que está essa profecia para um terceiro tempo já que ele disse que Mateus 24 se cumpriu a questão da queda do tempo teria que ter um outro tempo então vamos construir um outro tempo e os conectivos sim existem dá para entender quando começa ou termina uma perícope pelo contexto perfeito perfeito então concluiu a fala né sim sim maravilha então vamos agora para o próximo bloco terceiro bloco eu tinha errado na primeira ali então no terceiro bloco a exposição do próximo texto que é um texto que é um texto bem debatido né é um texto bastante enigmático por assim dizer que é o texto de Apocalipse 1318 tá eu vou colocar aqui na tela deixa eu só corrigir uma uma questão aqui eu já vou colocar aqui na tela para vocês o texto Apocalipse 1318 ô professor desculpa já vai já vai para o Apocalipse 13 é porque eu ainda nem cheguei a falar sobre Mateus 24 34 para mim é é que eu como o Claudemir conseguiu falar desculpa tá interrompendo o senhor como o Claudemir conseguiu introduzir Mateus 24 34 eu queria dar uma réplica entendeu aí não deu tempo se vocês quiserem a gente pode fazer colocar mais 3 minutos para cada então a gente pode não encerrar esse bloco e colocar mais 3 minutos para cada pode ser? e a espinha dorsal do debate é Mateus 24 34 3 minutos tá bom ou é pouco? eu concordo 5 minutos será que dá 5 minutos? 5 minutos? pode ser? tá bom 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos eu tenho aqui uma um rápido texto que eu fiz não precisa não só o senhor avisar quando estiver acabando o tempo entendeu? coloca o texto na tela aí coloca o texto na tela ou não? é pode colocar eu vou ler eu vou pôr então eu vou ler eu vou ler o texto aqui que eu tenho aqui beleza 3 minutos então iniciando agora ok? ok então professor o que acontece sobre a questão da palavra genéia se qualquer um que for no dicionário strong vai ver que a primeira eu vou até abrir o dicionário strong aqui o lex strong o mais simples que a gente tem eu tenho um aplicativo aqui chamado my bíblia que é uma bíblia muito boa e eu estou aberto aqui na tradução king james fiel versão 1611 entendeu? e tem um texto grego que só na leitura tu já vê o artigo esta e sim re genéia ou a é o artigo não é o artigo definido que seria um pronome demonstrativo da do contexto da palavra genéia porque a palavra genéia eu vou abrir aqui no meu dicionário dicionário strong entendeu? vou abrir aqui no meu dicionário strong se o senhor quiser abrir também aí no dicionário strong lexo comum e todos temos é é eu vou abrir aqui a palavra geração é a numeração 1005 se eu não me engano do dicionário e a palavra deriva é paternidade tem vários significados estou tendo dificuldade para abrir aqui agora eu consegui caso que está dando um problema aqui no telefone é vou abrir aqui vou fazer uma leitura do dicionário strong é se eu não me engano é 1005 a palavra geração não é tem que abrir lá no texto grego é vou abrir aqui no texto grego Matheus 24 acho que 3 minutos não vai dar entendeu eu tenho aqui eu baixei a bíblia número 1074 do strong é 1074 é correto agora que eu baixei aqui certinho a bíblia com o número strong 1074 eu estou mostrando na tela aqui vamos lá 1074 vamos fazer a leitura genéia derivador é derivado de 1085 numeração strong é paternidade nascimento natividade aquele que foi gerado na mesma linhagem família vários graus de descendentes não é toque a king james está escrito não passará esta descendência que está errado esta que não existe no grego qualquer códice do grego que o senhor foi examinar até o código se alexandrino vaticano não tem o artigo definido tauta que seria o esta tem mais a frente mas não tem atrás isso é um erro de tradução eu falo que é erro de tradução com convicção pela análise do grego que não está esta e sim regeneia a geração passou o tempo aí né então se vê pelo tempo pela a própria palavra genéia que ela deriva de genos paternidade família descendência entendeu certo então deu quatro minutos aqui Claudemir você tem quatro minutos tá para comentar fique à vontade meu microfone está aberto tá tá aberto então está aqui estou com medo aqui é do meu celular está aqui a definição do Strong sobre o termo RNA tá então ou se você quiser que eu coloque o texto em si fique à vontade tá vou pôr aqui posso começar você quer o texto você quer o Strong se você quer eu não estou te ouvindo Claudemir eu não estou conseguindo ouvir será que deu algum problema lá com o Claudemir será que a internet dele caiu? não pior que ele está aqui ele está aqui no parece que ele não está é tá vamos vamos fazer o seguinte então a gente ah ele caiu ele caiu o Claudemir caiu agora que eu vi ele saiu aqui 1085 é genus no cenário mas em a palavra a numeração 1085 a numeração 1085 é genus que vem o derivado de genéia entendeu então genus vem genéia vem de genus é vamos esperar o Claudemir agora dar vamos ver se o Claudemir volta eu acho que ele caiu aqui pessoal deixa eu ir lendo os comentários nossa tem muitos comentários aqui vamos ver o que o pessoal está falando Paulo Gizmor deixa eu ver se ah Claudemir voltou oi Claudemir está de volta agora? está ouvindo a gente? perdão você tinha caído você tinha caído caído aqui está falando sobre a ressurreição a ressurreição é um assunto mais um outro assunto completo ressuscitei pois ressuscitei voltei maravilha então aqui você tem o Roger utilizou quatro minutos você tem quatro minutos para comentar sobre essa questão de Mateus 2434 tá? você quer que eu deixe no Strongs aberto na palavra GNA você quer que eu coloque o texto de Mateus 2434 não pode deixar do jeito não deixe do jeito que está aí vou ser bem sucinto certo pronto vou iniciar é o seguinte o Roger trouxe aí uma informação que eu vou ter que olhar ainda nos manuscritos porque ele disse que é um erro de tradução mas eu nunca tinha ouvido falar eu ainda não vi ninguém debater nesse assunto e trazer e dizer olha está errada a tradução certo? agora o contexto ali é bem claro a questão de eu falei agora é que existe uma palavra mais específica para a questão de raça e é GENOS GENOS poderia ser traduzido como geração ali? não poderia por que que não coloca GENOS para ser raça? que tem mesmo sentido de geração e é também a descendência biológica e seria menção a questão da raça judaica por que que não coloca? porque essa palavra GENOS ela é utilizada no novo testamento sempre num no contexto de benécias de bênçãos do povo de Deus da geração eleita mas no próprio Strongs que o Roger está citando a palavra GENEA ela tem um contexto de geração perversa pode procurar no Strongs aí GENEA então se tiver aí na tela você pode ver que uma das das conotações que ela traz é exatamente geração perversa e eu citei que em Mateus todas as vidas todas as vezes que GENEA é citada é falando de uma geração perversa no contexto de juízo portanto não cabe essa interpretação de que há essa geração a geração no sentido de raça que vai ser os judeus para sempre não é a geração de Jesus mesmo a palavra ION tem sentido temporal para século e de conjuntura de pessoas do conjuntura em que elas viviam assim como a palavra GENEA também tem uma geração o conjuntura das pessoas que viviam as pessoas de hoje uma tradução muito boa é da da NLTH acho que é essa da tradução da linguagem de hoje ela traz exatamente isso pode botar essa tradução procurar essa tradução que ela vai dizer não passará as pessoas que estão vivas hoje sem que todas essas coisas aconteçam você tem ainda mais um minuto e quarenta eu só estou ajustando a tela porque nesse um minuto e quarenta em inglês o Strongs mas eu vou pôr aqui em português traduzido para o português para ficar mais fácil se você procurar e tiver você pode pode linkar ela aí pode marcar que ela tem esse contexto de geração perversa você pode olhar que você vai encontrar esse sentido e alguns anticristos viu Roger só para você ter aqui uma Teudas Elimas Judas o Galileu Simão o Mago e por aí vai viu tem vários isso tudo está no Novo Testamento vários 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 anticristos que surgiram João falava disso tá certo então outra coisa os sinais que Jesus fala ele fala de de agricultura de geografia da Judéia como é que isso pode ser num contexto global e as pessoas tem que fugir para a Judéia tem que carregar uma capa que era um instrumento utensílio dos agricultores daquele período tem que subir para o Eirado que era o telhado das pessoas lá em Jerusalém daquelas casas de lá não pode fugir no sábado porque o sábado na verdade eram grandes congregações de judeus que se reuniam em Jerusalém a fuga não poderia ser naquele período para que não fossem massacrar mais pessoas então o contexto todinho mostra que aquilo ali era para a geração do primeiro século beleza beleza então podemos ir para o próximo bloco e no fim vocês terão considerações finais tá pessoal só para deixar essa observação vocês ainda opa vocês ainda terão a oportunidade de falar mais um pouco mas por aqui eu acho que tá tá bom né sobre essa questão né podemos ir para o próximo bloco então por mim tá ok então vamos para o próximo bloco tô entendendo porque que meu celular não tá carregando agora a gente vai para a exposição de mais um texto eu vou colocar aqui na tela é o texto de Apocalipse um texto muito debatido entre os preteristas e futuristas é um texto muito polêmico um texto bastante enigmático todo mundo fica pensando o que que é essa marca né a marca da fera da besta vamos colocar aqui na tela para todos verem então tá aqui esse será o texto base e vocês fiquem fiquem à vontade para discorrerem da melhor forma possível e o texto diz o seguinte aqui a sabedoria está o que tem mente ou entendimento calcule o número da besta ou da fera né número pois do homem é e o número seu é 666 ficou aqui um capa sobrando pessoal era uma nota tá desculpa eu esqueci de tirar isso aqui rixi stigma tá o que seria hexacóssia hexéconda hexéconda hex perdão hex a pronúncia antiga é hex na moderna hex tá bom então esse vai ser o texto base agora a gente vai ver quem que vai começar esse bloco vamos ver espalha bem não tô olhando tô olhando tá Claudemir tá bom então o Claudemir vai fazer a sua exposição posso só perguntar se o Roger tem preferência quer começar quer que eu comece qual é a preferência dele se ele tiver preferência eu deixo não não é como não como no primeiro bloco lá nos primeiros blocos eu fui primeiro agora eu dou essa como o curso eu tenho feito então pode ir na frente tranquilo tranquilamente pode ser beleza eu coloco seus slides né coloca assim por favor por gentileza vou pôr agora o seu slide aqui e você vai ter sete minutos pode ser tá bom pra vocês se quiserem a gente altera aqui a gente altera na hora se vocês concordarem mas a princípio são sete minutos não vamos ferrar vai ser sustento vai ser rápido vai vamos lá vamos tentar ser rápido tá só me avisar vai avançando aí aí tinha o que eu tinha falado lá opa aqui né é porque ele tá é esse aí está o primeiro é o código é o Vaticano é esse é o primeiro então posso começar a contagem deixa eu só pegar aqui o meu também o meu pronto pode começar viu aí você me fala pra eu ir alterando os slides tá eu vou me mutar aqui ah vai mutar entendi perfeito pronto então vamos iniciar tá bom você colocou no texto aí que a questão de que a sabedoria e quem quem pudesse calculasse né o autor está convidando é um convite para as pessoas fazerem um cálculo e ainda diz assim é o número de homem certo ele disse que é o número de homem então fica a pergunta para os futuristas se o número é de homem por que que eu tenho que associar a a um objeto a um sistema se isso não é humano eu tenho que procurar a resposta ao enigma a essa charada através de um homem o texto está dizendo é o número de um homem então eu tenho que procurar em alguém um ser humano a resposta para isso o Roger falou aí da questão das línguas antigas nós temos os textos na bíblia arabaico nós temos o hebraico nós temos o grego e uma coisa que elas têm em comum é que no mundo antigo essas letras aliás essas línguas elas não tinham ainda um sistema numérico elaborado se utilizava se fazia valer como número as letras certo existiam então um sistema eles codificavam onde cada letra tinha um valor numérico certo se eu não me engano é essa 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 forma entre os judeus de pegar os números e transformar aliás as letras e transformar em números e criar códigos textos nomes de pessoas fazer charadas para que fosse feita adivinhações para saber do que se estava se falando ou de quem se estava se falando chamava-se de gematria e se eu não me engano até está no texto aí né o ipsocefia acho que é o termo para a mesma prática no mundo grego então o que acontecia quando você escreveu uma carta e queria endereçar a uma pessoa mas não queria que soubesse que você tinha feito esse endereçamento você pegava e codificava o nome da pessoa através do número então as pessoas tinham na verdade na antiguidade além do seu nome um número que correspondia ao seu nome é Irineu de Lyon ele tentou calcular esse número da besta ele chegou a alguns nomes é eu euantos laitenos teitã foram nomes que ele foi tentando elaborar para conseguir mas esses nomes não sei como é que ele chegou a esses nomes não sei como ele chegou só que uma coisa era certa dentro do contexto do escritor do apocalipse é é bem sabido que os nomes das pessoas daquele um pelo século eram feitas essa questão de gematria se se escondia o nome das pessoas se calculava o nome das pessoas existe uma pichação antiga cristã que significa senhor oitocentos e pichos fé oitocentos existe uma pichação na cidade de Pompeia pode passar o slide aí Wesley que eu esqueci pode passar o slide um instantinho pode passar mais aí eu vou já voltar aí mas passa para frente pode avançar é para mostrar e está chegando está aí eu amo a mulher cujo nome é mil trezentos e oito está escrito em grego e só em letras mas uma dessas letras aí representa esse número mil trezentos e oito a pessoa que escreve e a que recebe sabia exatamente do que se estava tratando pode passar a próxima existe um texto nos oráculos sibilinos que dizia então de fato o filho do grande Deus virá encarnado semelhante aos homens mortais na terra tendo quatro vogais e duas consoantes nele é no texto dos oráculos sibilinos acho que já passou tem que voltar vou declarar explicitamente o número olha aí vou declarar explicitamente o número inteiro oito unidades é igual igual número de dezenas e oitocentos revela o nome aí quando você pega esse esse texto de oráculos sibilinos e pega o nome de Jesus para o grego Jesus você tem cada letrinha não sei se está se tu procurar aí você vai encontrar o nome de Jesus no no formato de guematria o o iota vale dez o eta vale oito o sigma fechado ele vale duzentos o ômicron setenta o y vale quatrocentos e o sigma aberto também vale duzentos quando você chega a essa soma vai dar oitocentos e oitenta e oito no nome de Jesus que era o texto do oráculo sibilino e ainda tem outra questão nos manuscritos como está passando na tela existia tanto o número seiscentos e sessenta e seis se eu não me engano do código vaticano e esse texto aí bizantino que era um texto egípcio se eu não estou enganado que vinha a inscrição com o número de seiscentos e dezesseis e o que é interessante que quando você faz essa aplicação de guematria ao nome de Nero você consegue chegar ao nome de Nero nos dois números é muita coincidência não? você pegar o Nero que estava dentro do contexto do autor ali no século primeiro que perseguia cristãos que estava num símbolo de Roma nesse texto de Apocalipse 3 você tem a questão do comércio você tem a questão do púrpura você tem a besta com as cabeças que representam os seus reis que são os imperadores a cabeça que foi ferida que Nero morreu ou tirou sua própria vida existia naquele contexto uma expectativa que Nero pudesse reviver é a questão do Nero rede vivos então existiam essas experiências apareceram vários Nero dizendo que estava ressuscitado então existia essa questão o autor do Apocalipse respirava nesse contexto que Nero era um perseguidor então o número da besta para mim e para os preteristas é na verdade um Nero porque seria muito coincidência quando você soma os números Nero César traz ele faz uma guematria tira ele do grego traz para o hebraico no 666 a soma dos números aí está vai dar 666 e quando você pega o nome de Nero e leva para o questão também de novo do hebraico para somar vai dar no latim na verdade você pega do latim e leva para o hebraico mais uma vez dá o número da besta que é o 616 então teria que ser muita coincidência para que de duas formas ainda tem uma terceira forma e outras formas eram tidas para chegar no número 666 e ao nome de Nero então o que é que eles faziam pegavam o nome anticristos fazia essa soma multiplicava por 4 e chegava de novo no nome de Nero maravilha muito obrigado Claudemir agora sete minutos para o Roger em resposta a essa questão né trazendo a sua visão em relação ao texto de Apocalipse 1318 vamos ver então você precisa de algum auxílio Roger que eu coloque algo na tela não tudo bem eu posso começar então a contagem ah você quer que apareça na tela a contagem meu microfone estava silenciado voltou agora não precisa não só o senhor avisar com aquele apito o apito né de Coati né ó mostrar aqui para vocês ó é vai ficar famoso esse apito é beleza então eu vou eu vou iniciar aqui e eu vou me mutar precisando dar um grito aí beleza sete minutos Roger a palavra é sua beleza é sobre a questão do nome do número eu não eu não sou futurista que fico falando que é é o papa que é o fulano que é o Emmanuel Macron para mim como eclético é é o mistério entendeu e eu vou eu vou vim trazer explicações que eu já conhecia a explicação do Claudemir muito boa é dentro da se for tentar usar o hebraico latim não tem como refutar ele entendeu mas eu vou usar a língua que o apocalipse foi escrito que é o grego e vou usar um teólogo preterista chamado Kenneth Gentry Junior acho que é isso né é um nome complicado a gente sabe que o papiro mais antigo do livro de apocalipse é o papiro 115 e nesse papiro tem o número 616 mas não é a questão isso é uma variante que deriva de um papiro para o outro mas é o mesmo contexto só muda ali porque é uma variante o valor da grafia do número de nero na geometria grega que não existe nenhum manuscrito antigo do apocalipse em hebraico muito menos em latim isso foram posteriormente feitos depois do grego a grafia do número de nero da 1005 comentário de Kenneth Gentry Junior capítulo 3 dentro da teologia dele Claudemir conhece melhor que eu esse teólogo é um teólogo preterista entendeu então portanto a palavra o nome nero não dá 666 do grego porque o livro de apocalipse foi escrito em grego para o pessoal que estava na Ásia entendeu a Ásia ali o contexto ali o destinatário sim seria para aquele povo porque para mim são profecias que ocorreram e vão ocorrer que já estão ocorrendo também entendeu como eu expliquei na minha introdução na minha apresentação e o número do livro do do minero em hebraico pode dar 666 no latim pode dar 666 mas no grego não dá e não existia a língua hebraica sendo falada fluente na época da escrita do apocalipse seja na interpretação preterista que acho que é de 64 até o ano 70 ou na interpretação futurista que é de 81 no governo domiciano entendeu de 81 a 96 no mais tardar no ano 100 entendeu depois de Cristo então esses moradores da 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 cidade éfeso moradores de esmirra moradores de pérgamo moradores de atira entendeu que foi a introdução do livro de apocalipse ninguém falava em hebraico tinha até judeus no meio deles mas a língua oficial era o grego o livro de apocalipse foi escrito em grego a explicação do nobre é muito boa entendeu mas se você for na geometria grega o número de nero dá mil e cinco segundo o próprio teólogo Kennedy Júnior entendeu um teólogo preterista ferreio que defendia a visão do nobre Claudemir que em hebraico dá meia 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 nero mas em grego não dá então a gente tem que entender quem está falando a verdade se é a língua do novo testamento oficial que é o grego ou mais posteriormente quando vamos falar transliterar o grego para o hebraico dá essa numerologia na numerologia hebraica pode dar nero mas no grego que foi escrito em grego para pessoas que ouviam grego e falavam grego porque o papiro mais antigo é grego os outros papiros mais antigos foram em grego o códex foi em grego não é nero é meia 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 agora quem é esse número eu não sei eu não vou falar que é Ellen White como eu já vi meia 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 da Ellen White eu já vi judaizante nomista falar que Jesus é meia 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 eu não vou fazer essas mirabolâncias porque eu não sei quem é mas o certo é em grego não dá 666 o nome de nero dá 1.005 o nome de nero e outra coisa também vou citar textos sobre a besta ou a fera nero não foi preso apocalipse 19 diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta quem era o falso profeta que andava com nero se for nero entendeu aí vem outro texto nero não foi lançar o lago de fogo aí depende da interpretação simbólica ou literal do apocalipse a minha interpretação é literal de alguns textos não todos porque apocalipse é muito simbolismo fato entendeu e tem aqui segundo principalmente Flávio José em tudo que a tentativa de encontrar detalhes para provar o cumprimento do livro dessa profecia tem muito texto ali no livro de José que concorda sim com cumprimentos de muitas profecias que eu falei a queda do templo isso é inevitável eu não vou falar que isso não aconteceu que o terceiro templo o Cláudio a minha interpretação não é pré-tribulacionista vendo que estejam construindo o templo eu não acredito na visão que vai vir um cara se assentar no templo entendeu a minha visão eclética é a gente pode conversar no privado sobre isso ou expor o debate mais à frente sobre isso que a visão eclética não é a tradicional como dizem que vai ou é o Papa que está sentado lá em Roma que é a Igreja Católica entendeu para mim a Igreja Católica ou o Papa tem outra interpretação da visão futurista que seria Roma no caso não é nem a questão da Igreja Católica que tem católicos vendo então eu vou respeitar os católicos então é tem muitas coisas o Nero se suicidou entendeu o Nero não foi preso o Nero não tinha ninguém ali com ele fazendo ali o falso profeta o Nero não fez milagres e prodígios entendeu então há uma divergência além do texto grego que dá 1005 na geometria grega que é a língua original do livro de Apocalipse e do Novo Testamento em si alguns vão falar que é o aramaico entendeu mas isso daí precisa de mais informações entendeu então é isso então dá 1005 é o número de Nero em grego não 666 legal legal poxa vocês dois foram muito bem nesse bloco sinceramente o negócio foi bonito foi bonito vou bater uma porta aqui então foram sete minutos para cada nesse bloco agora a gente vai ter mais 3 minutos de complemento para cada um então como o Claudemir tinha iniciado e agora o Roger falou agora 3 minutos para o Claudemir tá pronto considerações complementares do Claudemir você precisa do slide na tela ou você vai falar apenas vou só apenas tá bom então vou começar aqui a contagem 3 minutos está bom para vocês né é um tempo bom né suficiente tá bom começando agora então eu vou mutar aqui pronto vamos lá primeiro se não fosse para o primeiro século porque que o autor do Apocalipse faria esse convite para as pessoas daquela época calcularem o número de um homem segundo você tem no próprio capítulo 13 todo um contexto envolvendo a cor púrpura os reis as cabeças o império você vê o imperador ele era visto como a figura do próprio império então por vezes alguém até pode Nero era a besta ou era Roma que era a besta vai depender do contexto porque o imperador encarnava muitas das vezes a figura do próprio império então a gente tem Nero sendo morto para ser muita coincidência a questão do primeiro século o Nero Redivivos que muitos autores Seu Tônio citam a questão de Nero sendo visto como uma pessoa que poderia voltar a cabeça que é ressuscitada aí vem a questão do número da besta o número de homem primeiro século aí tudo conspira a favor de Nero aí não é Nero mas se eu somar nos 666 eu consigo chegar em Nero se eu somo nos 616 eu consigo chegar em Nero meu irmão é muita coincidência para a gente fechar os olhos e não ver que de fato e de direito Nero é essa pessoa que está sendo citada no capítulo 13 de Apocalipse outra coisa o número de Nero em grego da 1045 na verdade da 1045 pelo estudo que eu levantei da 1045 é em grego porém os destinatários finais das cartas eles eram pessoas eram judeus da diáspora certo eram judeus da diáspora essas pessoas então de fato sim eles tinham conhecimento de hebraico porque se você está falando de pessoas que tem capacidade de escrever uma carta são pessoas letradas pessoas que tinham conhecimento portanto dominavam provavelmente duas línguas o grego e o anamaico ou o hebraico e Nero é uma figura de língua latina portanto não tem nenhuma contradição em você fazer uma análise sendo que Nero a língua do império era o latim não tem problema nenhum você trazer o latim e não tem problema nenhum em você fazer uma guematria porque é uma prática não só grega certo mas uma prática também judaica e eles poderiam muito bem sim fazer essas cartas circularem também em uma linguagem que não fosse apenas no grego mas na linguagem dos judeus da diáspora no aramaico seja no hebraico enfim a língua de Nero é latim portanto todo o contexto de Apocalipse 13 está apontando não tem como eu ver um chip a marca na mão e na testa era na verdade um selo para a questão comercial então quem quisesse comprar ou vender ia ter que fazer um culto a adoração um certificado do culto de adoração ao imperador maravilha maravilha então agora é a vez do Roger fazer um descontrarrazões né de três minutos e meio tá bom fique à vontade Roger opa desculpa desculpa eu te mutei Roger desculpa agora eu apertei sem querer eu te mutei é é Claudemir falando tu falando sobre o grego da 1045 eu conheço também sites de geometria hebraica que não dá 666 o nome de Nero entendeu aí depende do outro site aí isso daí compreende um estudo mais aprofundado porque é na fonte que eu pesquisei da 1005 entendeu na geometria mas tem vários conhecedores de geometria que tem opiniões diferentes entendeu como no hebraico eu já conheço gente que fala que não dá 666 mas vamos lá como eu já falei não existia só judeus nas cartas lá de apocalipse existia pessoa a língua oficial do império era o latim porque eles falavam latim certo mas quando o império romano invadiu todo o império grego a língua mais falada no império romano era o grego até mais que o latim pode ver que os romanos de alta classe só falavam em grego a maior parte do tempo não em latim até os seturiões que eram líderes de infantaria hoje em dia no exército brasileiro vamos traduzir eles falavam em grego entendeu não em latim mas eu vou aqui fazer um questionamento não pro Claudemir e acho que nem teria tempo dele responder mas para parar e pensar de acordo com os textos vamos lá tem preterista que fala tem preterista que defende que é Nero a maior parte Claudemir hoje é Silva que eu já debati mas tem outros que defende que é Tito o filho do imperador Vespasiano que era um anticristo que eu já vi preterista defender essa visão mas vamos lá aí eu vou fazer umas perguntas para quem o ouvinte parar e pensar primeira será que os os que habitavam na terra antes da destruição de Jerusalém seria a visão preterista do juízo da vinda de Jesus se maravilharam com Nero quando ele se recupera de uma ferida mortal será que Nero ou qualquer outro anticristo ou falso profeta com dois chifres na visão simbólica com um cordeiro fazendo que todas as pessoas ali do Oicumene na época que a palavra seria Oicumene do mundo ali da época adorassem ele não possa-se que as províncias que o povo ali era dominado por Roma até se idolatrassem Nero mas já tinha muitas outras nações que era fora do Império Romano entendeu era fora das fronteiras romanistas ali do Império Romano que já tinha a própria Babilônia acho que aquele pedaço ali se eu não me engano no mapeamento da época não era domínio de Roma já existia a Índia o próprio apóstolo Tomé de acordo com livros históricos fora da Bíblia chegou até a Índia pregar lá e não era Império Romano profeta que produziu espetáculos cósmicos cair fogo do céu entendeu a vista dos homens da época não 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 é nenhum registro será que Nero um falso profeta um falso profeta que fez a estátua do próprio Nero no mundo na época falta evidências históricas sobre isso maravilha maravilha temos vários comentários aqui o pessoal está muito animado obrigado pessoal obrigado pela participação agora a gente vai para o último bloco o chat está pegando fogo é o chat está pegando fogo aqui realmente é bom comentário aqui vale a pena a gente dar uma olhada agora a gente vai para o último bloco com as considerações finais tá então nas considerações finais vocês são livres para para discorrer a respeito da forma como vocês quiserem para defenderem a tese de vocês vocês podem contra-argumentar o que foi falado durante toda essa live né e desde já parabéns para vocês pela participação elegante vocês são dois cavaleiros né e vamos então para o último bloco então tá aí a gente vai para as considerações finais vamos ver quem começa fazendo suas considerações finais vamos ver vamos ver o que é que tá grudado aqui opa eita roger você pode fazer suas considerações finais sete minutos tá bom opa posso começar beleza pode pode então queria agradecer muito aí o debate agradecer ao Claudemir Claudemir eu quero outro debate com você porque tem muita coisa ainda para a gente dialogar entendeu não sei se pode ser aqui no canal do professor mas eu queria agradecer o público aí meu intuito não é que ninguém acredite no que eu acredito mas aqui foi exposto uma visão diferente da outra mas com respeito antigamente eu não aceitava que eu era irrefutado não agora eu aceito como eu concordei com algumas coisas que o Claudemir falou que são coisas irrefutáveis mesmo porque mas só que a vinda de Cristo para mim ainda vai ser consumada e eu queria deixar um texto aqui ler um texto entendeu é sobre fora da Bíblia entendeu fora da Bíblia é sobre o preterismo o preterismo é uma visão o Claudemir não sei se conhece que é uma visão que ganhou força no século XVI por causa da reforma entendeu não sei se já antes já existia ainda vou estudar sobre isso entendeu no período bíblico depende da interpretação da pessoa é falar que já Jesus já tinha vindo os únicos que falavam isso era Emileu e Fileto que eram anticristos da época vamos dizer que existiam vários anticristos eram falsos profetas falando que a ressurreição já tinha ocorrido entendeu e isso não tinha acontecido o próprio Paulo o próprio João combatia esse tipo de coisa ali no primeiro século da era cristã entendeu então eu queria deixar aqui pessoas que do primeiro século que eram considerados pais da igreja entendeu é que falavam da vinda de Cristo primeiro ó Irineu de Leão do ano 130 ao ano 202 falava que Jesus é que João escreveu o apocalipse no ano ah vamos lá mas vamos lá que citar pessoas que olha só Didaquê que é datado do ano 70 que é uma eu acho que tem discussão que era até para Didaquê ser cânon mas não vamos entrar nesse detalhe Didaquê do ano 70 ao ano 50 falava vigiar porque não sabia dia nem a hora está lá dentro do livro Didaquê Clemente de Roma entendeu falava que é que foi discípulo do apóstolo Pedro falava que ele viria ainda escreveu no ano 96 Orígenes entendeu Eusébio Cesareia falava sobre a datação do apocalipse no ano 96 ao ano 95 entendeu Obroso de Milão Justino Martes Diágolo Trifão falava que Jesus ainda ia voltar entendeu então se a gente for pesquisar historicamente não tem como falar que Jesus voltou literalmente aí tem que entrar na interpretação preterista que qualquer um preterista vai falar essa vinda não foi literal foi simbólica como juízo entendeu mas infelizmente não deu pra eu e Claudemir falar sobre a vinda a parousia entendeu que possa ser que mais à frente a gente debate sobre isso a etimologia da palavra parousia entendeu a palavra aparecerá entendeu virá descerá entendeu a gente pode debater isso mais à frente quem sabe com a autorização do professor Wesley que é um assunto preterismo verso futurismo é um assunto muito complexo tem muitos temas muitos versículos pra ser debatido e aqui foi debatido só 20% do que é pra ser debatido entendeu mas a espinha do céu é Mateus 24 Mateus 24 34 também que faltou um pouco de tempo aí pra gente entrar mais em detalhes sobre eu tenho várias explicações ali sobre o verbo aconteça que também há um um quesito na tradução que o texto grego traduz é não passará a geração antes que tudo isso comece a acontecer então eu vou concordar com o Claudemir que aconteceu coisas no primeiro século porque eu sou um futurista eclético e vou defender a minha visão que há coisas ainda a se cumprir que seria a vinda de Cristo e muitas coisas no Apocalipse até por causa do capítulo do 1 ao 3 como eu falei no início ou acredito se cumpriu nos primeiros séculos mas do capítulo 4 em diante o próprio livro de Apocalipse fala todas as tribos nações povos da terra entendeu então não era só destinado ao povo das sete igrejas porque depois ali do Apocalipse 3 do capítulo 3 você não encontra mais nenhuma menção das sete igrejas entendeu e até o capítulo 4 versículo fala vem aqui que eu vou te mostrar agora as coisas que vão acontecer e essas que você já viu já se passou que seria as sete igrejas por isso que eu tenho a interpretação eclética que o Apocalipse 1 ao 3 se cumpriu não acredito sete eras da igreja como a maioria dos meus irmãos futuristas defende entendeu nisso eu vou ter que concordar um pouco com Claudemir mas no capítulo 4 de antes que é uma visão primeiro do trono de Deus simbola que depois vai vários textos falando todas as nações línguas tribos da terra entendeu então tu vê que o destinatário não era só as sete igrejas o pessoal da Ásia menor mais à frente no decorrer do livro de Apocalipse você vai ver que tem o destinatário se era todas as nações línguas tribos povos da terra então não se destinava só as sete igrejas e outra coisa se fosse só para as sete igrejas onde a Judéia ou Israel está incluído ali na Ásia menor que não fazia parte entendeu João escreveu para as sete igrejas onde habitava pessoas judias fugidas mesmo que no ano 66 teve uma fuga em massa né Claudemir se eu não me engano entre o ano 66 e o ano 68 o apóstolo Tiago escreve há os judeus que estão dispersos entendeu já havia uma fuga então o povo já sabia que algo ia acontecer ali examinando ouvindo a pregação dos apóstolos entendeu mas a vida de Cristo não há nenhum registro ou evidência histórica que foi consumada literalmente agora simbolicamente o irmão que é preterista vai falar que se cumpriu no ano 70 eu respeito a visão dele não vou fazer ele acreditar no que eu acredito como ele também não fez em nenhum momento acreditar no que ele acredita a gente só vai defender as nossas visões baseado na Bíblia ou registros históricos assim eu agradeço a todos aí do chat deixa o like compartilha a live e foi um prazer estar aqui no canal do professor e foi um prazer debater com o Claudemir uma pessoa elegante não é à toa que é amigo do Oje Silva é uma pessoa elegantíssima super educada parabéns maravilha maravilha então agora sete minutos para as considerações finais do Claudemir e depois vai ter o parecer do mediador tá bom posso iniciar pode questão de Nero era visto como um deus se você não sabe os imperadores existem relatos dos historiadores romanos que eles faziam curas eles faziam prodígios que eles tinham evangelhos sabe então eles eram tidos como deuses seus próprios títulos eram títulos de deuses só para fechar essa questão mais uma vez de Nero de prodígios de sinais a respeito do tema que a gente debateu certo sobre a questão da datação eu vi que você levantou aí tanto da datação quanto do contexto de provas históricas o livro do da história dos hebreus nas guerras dos judeus que Flávio José José escreveu ele narra ali várias e vários acontecimentos que vão fazer paralelo exatamente com as profecias de Jesus o sinal dos céus que apareceria apareceu um cometa que ficou com o sinal de cruz lá por um ano a porta do templo se abriu enfim acho que você já conhece daí eu não vou nem chover numa olhada que você lembra desses paralelos que existem entre Mateus 24 e a história de José o Roger deve conhecer com certeza outro ponto é a questão dos pais da igreja que o Roger foi citando vamos ver quanto a questão da datação a gente tem aqui os pais da igreja vou citar aqui Aretas Aretas diz que o apocalipse começou a ser escrito por João desde a sua estadia em Éfaso e tais profecias se cumpriram durante o sítio de Jerusalém e a destruição do templo aí tem um texto da obra de Aretas então Aretas ele já tinha essa visão de que as profecias tinham se cumprido com a destruição do templo então estou citando Patrística aqui para ver a questão de datação de cumprimento das profecias então eu sugiro o pai Aretas para alguém dar uma olhada na obra onde Aretas fala está escrito em Aretas e Cesareia século 8 nos comentários sobre apocalipse o pai da igreja também Clemente de Alexandria na obra nessa sua obra Clemente de Alexandria afirma que os mistérios apocalípticos seus ensinamentos terminam com Paulo no reinado de César Nero César Nero se tudo termina em César Nero não temos mais revelações e ensinamentos apostólicos posteriores ao reinado de César Nero isso aí você pode conferir em Clemente de Alexandria 150 215 miscelâneas 7 e 17 temos também o pai da igreja Hermans Hermans no cano do muratório afirma que Paulo também escreveu apenas as sete igrejas usando a regra de seu antecessor João ou seja Paulo usou a regra no qual João usou em apocalipse lembrando Paulo foi martirizado antes da destruição do tempo do reinado de César bem-aventurado o apóstolo Paulo seguia a regra de seu antecessor João então provavelmente para ele já João já tenha escrito as sete cartas às igrejas antes que Paulo terminar sua obra escreve não mais as sete igrejas pelo nome então existia a regra de João que era a regra de escrever as sete igrejas e Paulo já estava ali escrevendo a sua sétima igreja provavelmente João já estava escrevendo ou tinha escrito algo a essas sete igrejas tá então aí vai vai mais uma observação deixa eu ver se tem mais algum pai aqui enfim essas foram algumas citações de pais da igreja então dentro do contexto dos pais da igreja eles viam Nero como esse meia-meia ou como anticrista ou como besta eles viam profecias do apocalipse aliás de apocalipse e de mateus 24 já cumpridas certo então eu estou fazendo com algumas situações eu tenho algumas outras anotações sobre pais da igreja e sobre datação a própria pexita traz que o apóstolo João quando foi escrever o apocalipse foi exilado por Nero então sempre tem essa ligação com Nero nesse primeiro século porque foi um opositor foi um perseguidor ferrenho aos cristãos tá eu quero agradecer a oportunidade ao Wesley e ao seu canal foi a primeira vez que eu debati nunca tive experiência de debate agradecer também demais ao Roger sem ele não seria possível realizar o debate tem que ter o antagonismo agradecer meus amigos ao Maguilé que foi citado várias vezes porque ele é sim um expoente pra mim é o maior preterista do Brasil quem mais tem conhecimento sobre preterismo no Brasil é o Maguilé quis até ceder meu lugar pra ele né ele poderia muito bem estar aqui um dia você pode convidá-lo Wesley se for falar de preterismo traga porque ele sim ele é o mestre tá então as pessoas que estão no grupo é o Elias também que tá muito o Aloysio aqui no Será Que É Preterista a comunidade preterista todo um abraço obrigado a todos que acompanharam aqui o programa e sintonize nesse canal aqui o conteúdo desse canal é de edificação pra gente viu um canal riquíssimo obrigado aos irmãos todos que estiveram conosco e todos que fiquem na graça e na paz e pra terminar eu vou ler só um versículo que tá em Lucas deixa eu ver aqui no capítulo de número 21 e 22 versículo porque dias de vingança são estes para que se cumpra todas as coisas que estão escritas então na visão aqui de Lucas quando Jerusalém foi sitiada que aconteceu aqui todas as coisas que eram escritas ou que foram escritas deveriam estar se cumprindo não tinham mais o que se cumprir tá certo? então essa é a minha visão e eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade abraço a todos maravilha maravilha foi realmente sensacional agora eu só vou pro último pedacinho aqui parecer do mediador bom pessoal eu fui o mediador então eu vou dar o meu parecer a respeito de de toda essa discussão primeiramente ah deixa eu colocar o tempo aqui pra mim também né primeiramente eu gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o convite foi realmente muito bom eu fiquei eu não digo que surpreso né porque eu já esperava isso né mas foi muito legal a participação vocês foram profundos né discutiram sobre gregos sobre manuscritos né vocês sabem que eu gosto bastante disso né nesse nosso canal aqui Theologúmena a gente fala bastante disso é eu particularmente eu vou claro eu não vou dar uma palestra aqui como vocês deram mas eu só vou expor a minha opinião a minha impressão a respeito desse assunto mas já quero deixar claro que vocês estão convidados para uma segunda parte tá bom porque esse tema não está esgotado quando vocês quiserem a gente pode arranjar um um horário a gente vê o melhor horário para todos tá eu acho que por exemplo na questão do do texto de Apocalipse 1318 primeiramente uma grande questão é a gente datar o texto né qual é a datação desse texto aconteceu durante o período de Domiciano ou aconteceu durante o período de Nero eu particularmente sou mais tendido a achar que foi de fato no período de Nero certo e quanto a essa identificação realmente tem tem os dois lados né como foi bem exposto aqui pelo hebraico a gente chega em 666 né de Nero César né colocando as correspondências mas em grego não né então e a gente tem também problemas né foi exposto aqui o manuscrito 115 e se a gente for prestar bastante atenção nele deixa eu só eu vou até pôr na tela porque tá fácil aqui né já tava aqui na apresentação do do Cláudio se a gente reparar bem eu vou reproduzir uma crítica que não é minha tá uma crítica que é de um dos maiores especialistas de de manuscritologia grega né do novo testamento que é o doutor Wilbur Pickering que eu tive a honra de receber aqui ó nesse livro aqui ó na edição dele do do novo testamento grego ele coloca umas notas de rodapé e ele faz um comentário bem interessante sobre a grafia se a gente reparar bem ali deixa eu tentar apontar aqui com o cursor rapidinho deixa eu ver se eu vocês conseguem ver vocês conseguem ver eu apontando ou não sim eu tô apontando aqui no suposto estigma o estigma era letra seis olha aqui ó estigma aqui ó é a letra correspondente ao número seis na na contagem certo essa é uma letra obsoleta beleza é uma letra obsoleta só que aqui no papiro 115 o doutor Wilber observa o seguinte porque o doutor Wilber ele fala muito da questão da qualidade dos manuscritos né e ele fala o seguinte olha isso aqui não é nem um estigma aí agora eu vou falar algo que ele não não disse aqui explicitamente mas talvez por imperícia do copista né talvez por o copista não não ser uma pessoa que entendia tanto de grego não sei aí a gente teria que fazer um exame aprofundado no manuscrito em si mas isso aqui gente tá mais pelo menos o doutor Wilber expõe isso né tá mais pra um sigma né e você pode pegar aqui outros outros sigmas aqui no 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 texto né porque o sigma o sigma antigo ele era um ser ele era um ser bem desse jeito então se for um sigma daria 200 e não fecharia também a conta né então essa é uma questão que a gente tem que tem que pensar né tem que pensar na qualidade dos manuscritos ele também critica o P45 o P45 que também é muito antigo né do segundo para o terceiro século ele 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 não está dessa forma hi j sigma ou sigma né se for sigma é 200 mas ele está como hi xi certo e daí o estigma deles é desse manuscrito é desse jeito aí como está como está aparecendo então eu acho que o papiro 115 é um caso a parte né eu acho que não dá para levar em consideração no sentido de palavra última né e outra coisa que eu que eu gostaria de falar é que a questão do anticristo eu acho que a gente pode pensar também como um sentido de arquétipo né eu acho que ele pode ser um um arquétipo né e eu tenho um pouco de dificuldade de fechar o tema assim no sentido de ah foi Nero e pronto acabou não não que você tenha falado desse jeito tá mas mas eu estou eu estou falando num sentido assim para mim é um pouco difícil tipo de a gente matar a questão tipo é Nero apenas daqui a pouco eu já já libero para você mas eu não digo da sua fala em específico porque a gente vê aplicações futurísticas em relação ao destino do anticristo né então em relação a condenação né a condenação eterna esse tipo de coisa da besta do anticristo então e por outro lado tem um certo sentido de a gente pensar que não é algo futurista necessariamente porque em João a primeira João capítulo segundo fala dos muitos anticristos que havia naquele tempo né agora em relação aos textos de já deu aqui meu tempo eu posso só concluir esse pedaço pessoal vocês me permitem só vou concluir aqui quanto é o texto de Mateus 24 né eu achei muito legal a questão de ter partido pelos outros sinópticos né no caso o Claudemir falou do do texto de Marcos e de fato o texto de Marcos que a maioria considera como o mais antigo a maioria da academia hoje considera como o mais antigo e essa questão da prioridade marcana né não traz aquele detalhe que Mateus traz a respeito do da consumação né dessa da era do fim dos tempos esse tipo de coisa então realmente se a gente tomasse por base apenas Marcos essa visão mais futurista ficaria prejudicada só que se a gente leva em conta o texto de Mateus eu acho que a visão futurista ali ganha um certo fôlego né então basicamente isso e agora eu deixo livre aí pra vocês comentarem com os microfones abertos vocês podem falar o que quiser aí empate técnico pela visão do professor posso falar logo aqui posso falar Roger o Roger disse que foi empate técnico na sua visão empate técnico então só fazer um adendo na fala quem sou eu mas deixa eu fazer um adendo na sua fala como assim parabéns esse foi seu primeiro debate você foi muito bem é só porque no apocalipse não existe a palavra anticristo eu tratei todo momento durante o debate como sendo apesta usando o termo correto porque é uma figura pra específica nesse texto aqui do 1318 não pra todo o apocalipse não existe a palavra anticristo a palavra anticristo ela está mais ligada intrínseca aos textos dos apóstolos certo e das cartas paulinas dos evangelhos porque realmente eles saíram eles saíram de nós eram na verdade eu vejo já anticristo como aqueles que combatiam o evangelho porque tinham uma visão distorcida como os docetistas gnósticos picureus então tinham essas visões de algumas correntes judaicas que saíram do meio dos apóstolos esses são os que se levantam contra a crista se você ler a carta joanina você vê que é muito isso os anticristos que são citados por João os amados que o Ibnem e Fileto lá que o Bini citou também todo dentro desse contexto trazendo um evangelho distorcido já Nero ele não era dos judeus então o anticristo ele sai do povo judeu ele sai desse contexto e por isso no livro de Apocalipse não existe a palavra anticristo e o Nero ele é a besta só isso tem aqui as quatro referências que aparecem do anticristo em 1 João 2.18 1 João 2.22 ele fala o homem da iniquidade 2 João 1.7 perdão e 1 João 4.3 e só uma observação pessoal é anticristo esse anti essa preposição ela tanto pode significar contra como em lugar de então isso só essa questão já também deixa empate técnico né entendeu mas assim por exemplo a besta é referida e a besta ela é é colocada como tendo uma condenação eterna né é aí já é uma outra questão você falou também que a besta na questão da conotação está mais próxima de Nero na verdade o texto quando é escrito ali em Apocalipse 13 e Apocalipse 17 que até é uma questão para datação do livro ele deixa bem claro que período é aquele que era a guerra a guerra civil romana a cabeça está ferida a morte de Nero vem a guerra civil o texto de Apocalipse 13 eu já vejo como Nero já estava morto né Nero já estava morto então é pós Nero logo após Nero durante a guerra civil é ali então existia essa você entende como antes depois depois desculpa depois um pouco depois como existiam em textos históricos como existiu a cultura o folclore de que Nero reviveria então isso está muito o autor da Apocalipse está respirando muito essa atmosfera da guerra civil da questão da ressurreição vários vários e vários Neros é porque eu não salvei aqui a citação de um historiador que fala que a esperança que vários Neros como se Nero morresse várias vezes ele cita um texto bonito e poético e fala Nero morrendo várias vezes e esse morrer várias vezes poderia ser uma citação a esperança daqueles que idolatravam Nero de que ele iria reviver e o tempo estava passando e ele não revivia então eles começavam a perder essa esperança e aí Nero ia morrendo em cada um que tinha essa esperança ou se dava aos Neros que surgiram na história conta que várias pessoas se diziam Nero surgiram vários outros Neros dizendo eu sou Nero eles queriam se colocar como Nero e esses Neros foram morrendo então o autor respirava isso então ele coloca ali existe até uma questão de que se Domiciano veio ou não como João Batista veio na figura de Elias se Domiciano veria como Nero existe essa linha de raciocínio também pode comentar esse debate Claudemir seria bom a gente examinar na Patrística porque há pais da igreja que defendem a datação preterista e há pais da igreja que defendem a datação futurista os mais famosos é Hipólito de Roma entendeu e outros aí que eu citei seria um debate muito bom além de bíblico seria histórico de historicismo purinho entendeu que é a especialidade do professor Wesley seria um debate muito bom a datação do livro de Apocalipse há uma frase chamada no pai da igreja que fala e João foi preso exilado por um tirano aí depende de qual interpretação seria esse tirano porque o Domiciano também não foi um imperador bonzinho entendeu ele foi sucessor de Tito que não ficou muito tempo na liderança do império morreu rápido entendeu seria um debate muito bom essa datação do Apocalipse segundo provas históricas e também claro a hermelhão tinha que ser bíblica entendeu seria um debate que duraria horas entendeu pra mim é um debate mais choque entre futurista e preterista a datação do livro de Apocalipse entendeu o seu professor tá aqui Claudemir Frei Guilherme sua bênção eu queria te fazer uma pergunta pois não sobre a sua visão preterista por exemplo em relação aos textos assim de primeiros tessalonicenses por exemplo que traz uma 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 ideia assim de que de que pelo menos pra mim parece algo futurista ali ou não o que você acha ou você acha que porque não é pra algo no mínimo posterior a 70 o que você acha mas seria legal se a gente pudesse fazer um debate sobre isso mas só me dá uma palhinha aí sobre a sua visão é sempre gosto de voltar pro contexto anterior o debate o professor sabe por que desculpa Claudemir pois não pode falar desculpa isso teria que ser feito outro debate porque isso implicaria implicaria na ressurreição porque primeira testadora é um assunto que eu debato com um pré-tribulacionista eu refuto ele fácil porque são três eventos no mesmo período ressurreição vida de Cristo e arrebatamento arpazo entendeu mas Paulo se votava como um deles na época mas aí a gente tinha que examinar se Paulo foi concluído essa profecia ali aquilo foi uma profecia do apóstolo Paulo se foi concluído no primeiro século a ressurreição é a visão da ressurreição preterista a etimologia porque existe vários significados para a palavra ressuscitar dentro do novo e do antigo testamento e isso ia ser outro debate maravilhoso porque há a ressurreição literal segundo os textos e há uma ressurreição espiritual como está lá em Colossenses 3 e fossem ressuscitados em Cristo vós que estava morto aí aquilo ali é um sentido espiritual mas há uma ressurreição literal a gente vê que existem ressurreições literais dentro da da leitura bíblica entendeu aí seria um debate muito bom também professor sobre a palavra ressurreição e a etimologia e os significados da palavra que tem muitos oxe muita coisa poxa eu estou achando o Roger eclético mesmo porque ele consegue mesclar a visão preterista futurista porque ele tirou as palavras da minha boca ali Paulo está falando em Tessalonicense dois grupos os que estavam mortos e os vivos então ali tem dois ele faz uma separação desse público ele se inclui nos vivos e aí tem sim um contexto de ressurreição e a questão temporal a vinda a ressurreição pro preterismo até a ressurreição do último dia que os judeus falam ela ocorre nessa no arpazo aí na vinda do Senhor Gloriosa certo então essa ressurreição ela também já é ocorrida aí como disse o Roger é um assunto no próximo debate em outro momento porque de fato ali o contexto é de ressurreição e Paulo separa os mortos dos vivos um fenômeno pra um pra outro tem até uma questão do coletivo lá de tempo depois nós mas aí já vai entrar no a questão do grego que você domina mais do que eu aí legal ó o comentário do Jack ele falou assim que que tinha que falar da questão do gênero literário do apocalipsismo é dá muito pano pra manga eu citei por conta do trai eu citei por conta do tempo também o lago de fogo e chufa pra mim é muito literal isso aqui dá muito pano pra manga a gente tem muita coisa pra falar não tem como a gente votar não 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 fala aí professores só futurismo e preterismo então eu falo que realmente temos que marcar um próximo debate né pessoal porque tem ainda muito fio solto aqui tem foi bastante esclarecedor mas eu ainda estou com algumas dúvidas em relação à visão, especialmente a visão do... Do Claudemir, já percebi. O novo assusta, né? Pesar do preterismo ser novo, não. Depois eu falo sobre isso. Não, não, tudo bem. Mas é interessante, eu vi que até estavam falando sobre esse texto ontem, num outro canal, aí o pessoal estava comentando a respeito dessa questão, e nós que estivemos vivos, né? Nós que estamos vivos. Agora, a gente teria que dar uma olhada no texto certinho, né? Mas o fato é que Paulo se inclui porque ele estava vivo, né? Eu acho. Mas veja lá que tem um depois nós. Acorre um fenômeno como os mortos. E depois nós, os que estiveram, vi há uma quebra aí. Você pode ver lá. O que eu vejo, as pessoas conectam se fosse um acontecimento simultâneo. Eu já não vejo. Eu tenho uma explicação. Acontece uma transformação, provável. Eu tenho uma explicação desse texto, mas é aí que eu estou falando. É que eu estou falando. Precisaria de outro debate. Eu até ia falar com o professor aqui. Meu celular está descarregando. Não sei se vai dar para ficar mais dez minutos. Assunto. Pode ter outro debate abordando igual hoje. Foi Mateus 24 e Apocalipse 13. Pode ter outro debate futuramente, mais para frente, sobre dois assuntos. Igual foi hoje. Primeiro, a ressurreição e depois a datação do Apocalipse. Segundo, provas históricas. Porque a gente vai ter que citar mais provas históricas do que a própria Bíblia. Porque se você for abrir qualquer Bíblia de estudo, vai falar que a datação é de 91 a 93 DC. Eu ainda atraso mais um pouco. Eu pego o duro reinado de novo esse ano, que começa no ano 81. Entendeu? Entre o ano 81 e o ano 96. Eu nem tardo para o ano 100. Entendeu? É a visão eclética. Quem não conhece a visão eclética do Apocalipse, pesquise. Você, no começo, vai se assustar, mas você não vai deixar de ser futurista. Entendeu? Para mim, assimilar essa visão foi difícil. Mas, uma hora você tem, que é coerente. Entendeu? Tu já percebeu que eu tenho um pouco de preterismo. Dentro da minha visão, muito pouco. Mas o essencial do preterismo eu não tenho, que é a vida de Cristo consumada. Entendeu? Que é do preterismo total, que o parcial diz que veio em juízo e vai voltar literalmente. É tipo o pré-tribulacionismo mais moderno, né? Vamos se dizer. O preterismo parcial, para mim, parece um pré-tribulacionismo na visão futurista, assim. Separa os eventos. Mas não vou entrar nessa questão aí. É o que eu ia falar com o professor. Podemos fazer outro debate com dois assuntos, como foi hoje. Dois textos. Primeiro, a terça adolescência, quatro. E Apocalipse. Entendeu? A datação do Apocalipse. E o professor concordar. Por mim, esse debate vai acontecer. Por mim, sim. Tranquilo. Quando vocês puderem. Ok. Tem uma pergunta aqui. Só para a gente encerrar, mas quem quiser colocar alguma pergunta. Vocês estão com tempo ainda, pessoal? Aqui, estamos tranquilos. Parece que só o celular do Roger está acabando a bateria, né? Olha, eu acho que o meu telefone... O meu telefone aguenta só mais dez minutos. Beleza, beleza. A bateria, a carga está caindo. Mais dez minutos, dá para ficar. Só confirma uma questão aqui do Leonardo. Claudemir, tudo que é narrado por Jesus ali no texto de Mateus 24 já ocorreu? Sim. Tudo, tudo? Tudo. Tudo. Não tem nada que vai acontecer? Nenhum evento escatológico na sua visão? Não, escatologia minha é consumada, como eu disse, já... Totalmente consumada. Consumada. Estou plenamente. Plenamente. Sem problema nenhum. Beleza, beleza. E ele pergunta mais alguma coisa. Onde começa? Ah. O pastor João Camargo, nosso aluno de grego, né? Ele falou assim, Wesley, é isso. Adi Christos, aquele que se opõe a Crisca, eu quero um que se coloque no lugar, o inimigo, o oponente do Messias. Isso, isso. E o Ed Silva, ele... Eu acho que é o Gilson, esse aqui. Meu amigo Gilson. Eu acho que eu já conheço esse Ed Silva. Ele perguntou assim, pergunta se os preteristas acreditam na ressurreição do último dia. Ih, rapaz, agora te colocou na parede, hein? É igual... Foi igual a pergunta se eu acreditava na segunda vinda. Vai ser feita. A segunda vinda, eu acredito, e já ocorreu. Se eu acredito na ressurreição do último dia, se a escatologia minha é consumada, o último dia é o último dia do Aion. O texto de Mateus 24 fala ali, a lista está consumada. Acabei de ler, não, não, finalizei o meu... A minha participação no bloco, lendo Lucas 21, 22, que dizia que todas as coisas ali, ó, se cumpriram. Tudo que estava escrito foi cumprido. Quando visse o cerco de Jerusalém, todas as coisas que foram ditas, preditas, escritas, sobre essas profecias, se cumpriram. Portanto, a ressurreição do último dia, ela ocorre exatamente no primeiro século, com a queda do sistema judaico, a quebra desse Aion, e aí se gera uma nova era. Acabou-se ali. Ali é o último dia, mas é o último dia da humanidade? Não. É o último dia da Terra? Não. Se você pegar os textos do Antigo Testamento, a Terra será para sempre. Não existe uma destruição, uma aniquilação global. Se a gente literalizar o texto de Mateus 24, uma só estrela que cair do céu, já acabou a humanidade. Não vai precisar de mais nenhum... Se aquilo for um cataclismo realmente natural, fenômenos naturais, ali tem seus simbolismos. E o fim dali é um fim de uma geração de coisas, de um contexto de coisas. É o fim do período judaico com sacrifícios, onde você tinha aquele sistema teocrático, onde o sacerdote existiu o poder sobre a sociedade ali naquele período. Mas aquilo ali ocorreu, e Jesus deixou bem claro que essa ressurreição do último dia, se a gente estudar nas cartas de Paula, você cita até sua licença, é nessa vinda, é no tocar da trombeta. Se isso já aconteceu, a ressurreição do último dia já ocorreu. Agora, como fica daqui para frente, vai ficar para o outro debate. Então, você comentou sobre a questão de estas coisas, se cumprirem tauta, só que, por exemplo, a gente teria que... que definir bem essas... Há três perguntas ali do terceiro versículo de Mateus 24, por exemplo. Então, aí começa mais discussões. E o Roger tinha comentado sobre essa questão. Porque parece que há três perguntas ali. Quando fala tauta, essas coisas se referem realmente a tudo, 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 ou em relação àquela questão evidente do cerco de Jerusalém, destruição do templo... Mas esse é o tudo. Esse é o tudo. É o capítulo 23 de Mateus. É o contexto de juízo sobre aquela geração, para que se cumprisse tudo o que estava escrito desde lá de Gênesis, quando ele cita o sangue de Abel, até o Zacarias, que está em segunda crônica, que é o último livro lá do Taná, da coletânea judaica, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, Jesus faz uma citação que todos os profetas, todas as profecias, todos os relatos, eles se cumpririam ali. Ali é o fim, é o cumprimento de tudo. Só uma pergunta, uma pergunta bem besta que eu vou fazer. Mas não é um juízo muito pequeno? Você não acha que é uma coisa... Porque não existe um juízo para todos? Você não acredita nisso ou não? Qual a sua visão sobre isso? Sim, acredito que é um juízo, mas é meu, individual. Não é um coletâneo. Não tem nenhuma relação com o texto de Mateus 24. Esse seu juízo particular, assim, não tem... Não, aí vamos para as cartas paulinas. Aí nós vamos para outro contexto. Mateus 24 é um contexto judaico. Não tem como tirar daí. Qualquer tentativa, a gente vai começar a encorrer em alguns erros e a gente pode entrar no grego lá. Eu comecei mostrando os sinóticos para ver que nem nos sinóticos não há essa pergunta. Eu coloquei um termo grego, que é o pote que... O Marcos não tem, o Lucas não tem. E ele é anterior, né? Ele é anterior. Você... Eu citei o termo... O quando simultâneo, um tempo muito próximo um do outro. E a palavra geração não tem para onde correr. É guenéia, é o povo que estava vivo naquele momento. Quando chega em Mateus 24, não tem para onde correr dali. Mateus 24, 34, quando fala em geração, essa geração, guenéia, é a geração de Jesus. É ali. Porque você, você para colocar no contexto de raça, teria que usar a palavra guenos. Guenos, e guenos, né? Só concluir. Guenos, ela é raça. E ele não coloca a raça ali, porque senão haveria uma contradição. Todas as vezes que se fala em Mateus de geração num contexto de juízo, é uma geração perversa. O próprio Strong tem essa definição para guenéia. Uma geração perversa. Ele traz uma conotação de maldade nessa geração. Uma geração que receberia juízo. Ao passo que, quando eu traduzo o raça lá, que é o guenos, para geração no Novo Testamento, sempre, sempre vai estar num contexto de benécias, de bênção. É a geração eleita, como está lá em Pedro 2,9. É a descendência de Davi, sendo o fechamento do livro de Apocalipse, sabe? Então, é o povo de Deus sendo referência em Atos 17. Sempre que guenos, que é a geração, que é a raça, é colocada no Novo Testamento, é em bênção. E quando é guenéia, é juízo. Caldemir, agora eu queria te fazer uma pergunta. Essa aqui é a pergunta mais besta que o... Essa é a de um milhão. Essa é a de um milhão. Essa é a de um milhão, estou achando. Não, não, não. Essa é muito besta. Eu juro para você que é muito besta essa pergunta. Por exemplo, qual a diferença... Meu Deus, acho que você vai até achar que é um xingamento isso. Não, não, não. No caso, qual a diferença... É óbvio que existem diferenças, mas entre a concepção preterista, porque pelo que estou vendo, há muita similaridade entre a visão preterista e a visão flaviana. No caso, a diferença é que eles estão colocando uma outra pessoa no lugar enquanto você considera ainda, no caso, Jesus, como se cumprindo ali... Você acha que ele é o filho do homem que veio em 70, no caso? Ou não? Ou estou viajando? Não, o filho do homem. O filho do homem é... Eu acho muito similar a visão flaviana, porque eles falam isso, que o filho do homem veio em 70, mas no caso é Tito Vespasiano, não é? É, mas não é. Não é. O filho do homem é Jesus. é que ele estabeleceu essa diferença. Eu não sei se você é bem entrosado com a questão flaviana, que tem sido muito debatida, mas se você puder estabelecer bem a diferença entre você e eles... Posso dar uma opinião? Deixa o Rosa falar. Ô, professor, é ler A Guerra dos Judeus que você vai entender essa visão porque os flavianos defendem que Tito era o filho de Deus. na verdade não é nem filho do homem, é filho de Deus, porque como o próprio Claudio me falou, eu ia citar os imperadores como os egípcios, os faraóis eram considerados deuses, não é? Só que Paulo quando fala o deus desse século ali está no singular, entendeu? Possa ser que é o diabo como muitos acreditam ou possa ser o próprio Nero, entendeu? Mas só que o Flávio José no Guerra dos Judeus volume 4 que o livro de Flávio José foi enorme, a história dos hebreus é mil e pancada de paz, tem tanta coisa que eu li que eu nem me lembro, eu li 4 anos atrás, eu tenho ele até em PDF, mas quando chega no Guerra dos Judeus volume 4, acho que é volume 4, né, Claudio? Quando há uma invasão do imperador e ele vem com a legião dele, há um evento ali de nuvem, de fumaça e o Flávio José por ter ouvido sobre a vinda de Cristo, assimilou que a pessoa de Tito poderia ser Jesus nas nuvens, que ele fala, tem um texto lá da Guerra dos Judeus volume 4, se eu não me lembro o verso, que fala eis que via o Filho de Deus, o Tito, que era o Filho de Deus seria, porque o José foi para o lado romano, que o nome dele nem é José, é, José que seria José, filho de Matias, entendeu o nome dele em hebraico, e depois mandaram para o nome Flávio José, entendeu? E ele fala, numa visão dele, ele tem a impressão que o Flávio José seria o próprio Jesus vindo, porque a cavalaria batendo ali que era areia, terra, fez uma cortina de nuvem, de fumaça, e aí o cara estava vindo todo poderoso com o exército aleijão atrás dele, tipo o Apocalipse 19, que Jesus desce dos céus com o exército de anjos, ele parecia que tinha, não que ele conhecia o livro de Apocalipse, não sei, isso não é desconhecido de mim, mas ele tinha a impressão são que é que ah, a câmera, ele tinha uma impressão, foi mal, ele tinha uma impressão Flávio José que ali seria a pessoa de Cristo, entendeu? Em juízo vindo sobre Jesus além de onde vem a visão do preterismo sobre a consumação de tudo, ali, na guerra judaica, na guerra grego, romano, judaica, entendeu? Eu conheço, eu seria um preterista muito bom, cara, de argumento, se eu fosse preterista eu ia ser um bom defensor, porque eu conheço a escatologia consumada inteira, mas tem coisas que eu não concordo, entendeu? E, Roger, Claudemir, pô, senhor, Claudemir, hoje esse filme tá comentando, o Roger virou preterista, pô, vamos ter um bom cara aqui pra defender o seu preterismo, nós vamos botar no nosso grupo reajar de preterismo, ei, Cláudio José fala, Cláudio José de fenômenos nas nuvens, fala de cavalarias que entraram. Aquele relato é de OVNI, pessoal, é OVNI, claro. Pode ser, você pode defender sua tese também, mas olha, só pra finalizar, o preterismo... no que ele viu, no que ele viu, o seu cavale, né, carros... Ele fala, fala de vários fenômenos lá que ocorreram, e nós, preteristas, não vemos o... Filho do Homem ali é uma presença, não mais uma presença física, mas uma presença sobre nuvens, a linguagem, o Filho do Homem vindo sobre nuvens, essa é a linguagem completa, o Filho do Homem vindo sobre nuvens, é uma linguagem de juízo, nem sempre, é claro que quando o Velho Testamento estiver falando da palavra nuvem, vai ser questão de juízo, mas como o Roger sabe na Isaís, em outros textos que falam que ele vem galopando sobre nuvens, Deus sobre nuvens, esse Filho do Homem é mais um título, mais, eu acho que vejo isso como uma ação divina de Deus de juízo, quando vem sobre nuvens, né, mas não vejo, não é o Flaviano aí, não Flaviano não. Ele é outro tema bom para debater. A palavra nuvem, no antigo, a nuvem, a palavra nuvem, desculpa, desculpa, não, mas assim, Claudemir, mas assim, em que sentido Jesus veio em 70? Ele veio, eu não estou entendendo isso, para mim está muito... Ele não, ele não vinha fisicamente, ele não vinha fisicamente, o que vem é o seu juízo. O juízo. Por isso, por isso foi... Por isso, olha, deixa eu ver uma coisa aqui, nós marcamos aqui essa live para que hora? 18 horas. Tá? Se eu, se eu que já te conheço, quando eu abri aqui, que eu cliquei no link, eu te vi, você veio, eu te vi, eu não vou precisar perguntar quando é que você vem, já estou lhe vendo, você não vai precisar me dar sinal. Mas como ele não vinha mais fisicamente, ele não vinha mais fisicamente, os discípulos que não sabem, depois nos mostrem aí os sinais para a gente entender que foi o cumprimento, que você veio, mas ele não viria fisicamente. Fisicamente ele veio depois da ressurreição, passou 40 dias ali com eles, e só. Mas se a gente partir pelo Evangelho de Mateus, isso pode ser entendido como uma mescla, né? Das perguntas ali. Mas assim, deixa eu só entender mais uma coisa, meu Deus, eu estou tomando o tempo de vocês, né? Mas só uma coisa que eu vou entender rapidinho. Por exemplo, vocês não entendem que haverá uma parousia, uma presença, uma vinda de Jesus na Terra. É tudo metafísico mesmo, é tudo espiritual, não haverá nada assim de restauração da Nova Jerusalém, descendo do céu, coisa do tipo. Jesus disse que o reino dele era físico. Não é desse mundo. Não é desse mundo. O que nós estamos fazendo nesse mundo já é um reinado. Ele já reina. Desde o dado da inauguração do Novo Céu e Nova Terra. A gente usa os termos judaicos, que é o Novo Céu, Nova Terra, a gente entende como que o Novo Céu e Terra, Terra e Céus foram tomadas por testemunha. Havia um testamento, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. A Nova Aliança vai se dar, se culmina, a salvação, se você vê, não foi na cruz. Ali na cruz, depois da cruz da ressurreição, havia a expectativa ainda da salvação. Paulo vai falando, a nossa salvação se aproxima. E essa salvação é exatamente quando é destruído o sistema. A cruz da igreja, em 12 partes, partes. Sim, exatamente. Então, eles esperavam, aguardavam esse juízo para que se cumprisse a queda do tempo, para que se caísse aquele sistema, para se iniciar uma nova era. Um novo reinado que se estende de fim, de eternidade, eternidade, e não terá fim. Então, de lá para cá foi inaugurado uma nova era. Como ela funciona, aí a gente tem que estudar nos novos textos, nas cartas paulinas dos ensinos que ele deixou. Certo? Aí é outra história. Então, pessoal, a gente pode marcar um próximo debate entre vocês dois? Posso dar uma... O Rogério é preterrista. Vou fazer um cumprimento. Posso fazer um cumprimento aqui, professor? Até porque já a minha bateria já está acabando. Seria uma ideia. Seria bom o senhor marcar um debate e marcar uma live só com o Claudemir, que ele vai te passar tudo que ele conhece do preterismo. E eu tenho uma live no canal do Zé Arnavi que eu explico várias coisas sobre a palavra nuvem, sobre a palavra parucia. Eu tenho réplicas ao que o Claudemir apresenta. A palavra nuvem é literal e simbólica. A palavra reino de Deus é literal, reino de Deus implantado na terra. Existe profecias de Zacarias que não se cumpriram, se você for Zacarias 12, Zacarias 14, entendeu? na visão futurista. Então, seria bom o senhor marcar uma live com o Claudemir, para ele passar o ponto a ponto do preterismo e quem quiser, se o senhor quiser marcar uma live comigo, mas a maioria das pessoas já conhece o meu ponto de vista. Porque eu vou literalizar muita coisa que o Claudemir vai levar para o simbolismo ou espiritualizar. Seria a nuvem, parúcia, o reino de Deus, entendeu? Essa, o atrito entre o preterismo e o futurismo. Literalidade simbolismo. Entendeu? Então, eu acho que eu acho que seria legal vocês discutirem numa live aqui sobre primeiro o Sessalonicenses 4, né? O que você acha? O que vocês acham? É, que é um texto que abrange vai pegar tudo. Abrange tudo. Ressurreição para o si mesmo que não tenha ali o termo para o si ali, mas ali tu vê o próprio senhor descerá do céu. Então, tu vê que é uma vida. Aí tem que explicar se essa vida é espiritual, literal. Aí tu vai abranger outros textos e vai dar muita coisa. É um assunto bom. Primeiro, atenção na licença. Aí eu vou ter que sair da live, professor, que o meu telefone está 7%. Sim. Entendeu? Eu agradeço aí. Vamos encerrando aqui, então. Aí depois a gente conversa lá no privado sobre essa questão da marcação do debate. Roger, muito obrigado. Seu celular está acabando a bateria aí, muito obrigado mesmo pela participação, foi fenomenal. Claudio, sua participação foi incrível também, você levantou pontos aqui muito interessantes, vocês dois foram bem profundos, deu para eu conhecer um pouco melhor o preterismo, tenho ainda muitas dúvidas a respeito do preterismo, eu acho que tem coisa que não bate muito bem, né? Só como questão. Você pode explanar, né? Essa questão de primeira sessão de ciências, quatro, eu acho meio difícil, mas você vai ter a oportunidade de explanar a respeito disso. Então, eu posso marcar um próximo debate, talvez para o mês que vem, com você? A gente conversa no grupo, no grupo que você criou, né? Ok. Beleza, perfeito. Muito obrigado a todos aqui que participaram, tá? Eu vi que várias pessoas estão ajudando o nosso canal com inscrição também, poxa, a gente já vai para 700, acho que umas 20 pessoas já entraram aqui, obrigado, obrigado mesmo, pessoal. Várias pessoas comentando bastante, e é isso, vamos para o fim, e agradeço demais a todos, especialmente os debatedores aqui. Obrigado, pessoal. Então, vou mencionar os nomes aqui, Fábio Eiras, que participou aqui, o Grande Pensar, eu me esqueci do nome, Ed Silva, que eu acho que é o Gilson, o canal preferismo, não sei... É o O.G. Espírito, é o Omar, é o O.G., é o Omar Guilherme. Ah, beleza. É o Omar. Deixa eu ver quem mais participou, deixa eu filtrando aqui para ver, filtrando não, porque tem várias da mesma pessoa repetindo, Leonardo também participou, comentando, deixa eu ver... Mandar um abraço, é, ô, professor. Oi? Mandar um abraço aí para o Amós, o Amós, o Lucas, mandar um abraço aí para a galera aí que está comigo aí, mandar um abraço, um salve aí, como ele falou, para o Amós, Amós Martins, o Lu, o Lucas Rodrigues, outros irmãos aí que estão comigo aí no grupo aí, espero que eles tenham gostado, né, o Jeca, se inscreveram no canal aí. O Jeca é preterista, ele falou que vai me mandar umas mensagens falando um pouco mais sobre o preterismo, Existem muitas ramificações já, estou vendo que o preterismo tem interpretação de alguns textos diferentes. 70 semanas de Daniel, dá muito pano pagão e muita confusão. É verdade. O professor João participou aqui também com a gente. 70 semanas de Daniel é um assunto também, bom. João Silva também, Frei Guilherme. Olha o João Silva, deixa eu citar aqui a do curso de grego João Silva do nosso colega Elton Maia, o professor Elton Maia, grande Elton Maia. E o mestre Guilherme. Sim, está nos dois, né? É verdade. Está nos dois. Bom, pessoal, teve várias outras pessoas aqui, teve um... polícias participando também. Poxa, obrigado a todos, tá? Preterismo parcial. Então, vou encerrar aqui. E, pessoal, só uma coisinha. Ontem eu gravei um vídeo... Valeu! Valeu, 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 Roger. Pode ir, você pode ir. Ontem eu gravei um vídeo em Tebas, tá? Pode ir. Obrigado, Roger. E eu recomendo a todos que puderem assistir. Semana que vem, provavelmente, eu vou estar lançando envolvendo datação dos evangelhos e historicidade de algumas pessoas do Novo Testamento, tá bom? Na verdade, é de uma pessoa só, mas é uma pessoa muito importante. Eu não quero dar um spoiler agora, mas vocês vão ver. então fiquem ligados aqui no canal. Eu estou fazendo as legendas, colocando as legendas, dá um pouco de trabalho. É grego, né? Então fica aí o convite. E obrigado, muito obrigado mesmo pela participação. Claudemir, foi demais. Então vamos encerrando aqui, tá bom? Fiquem com Deus todos. Todos vocês fiquem com Deus. Até mais. Irine Passin. Vem. E aí Vem.